Boa noite a todas e a todos. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Esse é o nosso terceiro encontro do nosso ciclo de debate sobre a reforma política. Nós começamos o ciclo na segunda-feira passada, a abertura com a presença do presidente Donato, o professor Fernando Limongi e o jornalista José Roberto de Toledo. Só lembrando, para a gente amarrar um evento no outro, a gente abriu, então, o nosso ciclo de debates questionando o próprio conceito de reforma política. Afinal de contas, o que quer dizer a reforma política? O que está imbuído quando você fala de uma reforma eleitoral e impinge a ela outras categorias de reestruturação mais amplas do que parece o que está de fato à mesa? Então, isso foi um pouco a tônica do debate na abertura, com a fala dos três palestrantes. Aí, na sexta-feira, nós tivemos um debate sobre os dilemas da representação, com a presença do vereador Paulo Frange e do professor Cícero Araújo, do Departamento de Ciência Política da USP também. E aí a ideia foi justamente a gente, aos poucos, esmiuçar cada um dos temas abordados na palestra inicial e a cada um dos temas que estão subjacentes ao próprio PL, que está em discussão no Congresso. Ou seja, hoje nós vamos discutir organização partidária, na sexta-feira nós discutimos o conceito de representação. O professor Cícero fez uma fala tentando abstrair o que é a representação do sentido filosófico, como é que nós nos colocamos perante a lógica da representação. Ele fez a analogia com, não à toa, a emergência da representação política, ela é simultânea da representação no teatro grego. A partir daí ele fez a construção de quase que uma ontologia nossa, a ideia da representação, e passou a discorrer sobre a discussão institucional da representação, onde há uma distinção entre a representação do ponto de vista judicial, do ponto de vista jurídico, onde você representa exatamente aquilo que o seu cliente lhe delega. E isso não pode ser a política, a representação na política não pode ser essa relação de identidade pura. A representação política pressupõe justamente essa tensão entre o representante e o representado na construção das vontades na arena pública. Então, até agora, nós estamos nesses dois debates. O pontapé inicial, dando todo o marco amplo, depois uma discussão sobre a representação em si, e, portanto, quando a gente fala na discussão conceitual da representação, a reforma política ou a reforma eleitoral é uma reforma que diz respeito a um sistema de representação. O que tem que estar, então, imbuido nos desenhos possíveis, quais as consequências para a representação. Nessa mesma linha, hoje, nós vamos discutir organização partidária. O que é o partido? O que é a construção histórica do partido enquanto um desses mecanismos de representação? e quais as consequências possíveis de quais os desenhos que vieram a emergir da reforma, quais os impactos disso na organização partidária. Então, tenho aqui comigo, então, os professores Zé Paulo, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Para quem... Sim, o Rio de Janeiro tem duas universidades federais. Tem o FRJ e tem a Unirio. O Zé Paulo é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio. E o professor Fernando Guarnieri, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, temos aqui dois cariocas. Se bem que o Zé Paulo é paulistano e foi adotado recentemente no Rio. Nós vamos manter sempre aquela mesma dinâmica. Então, 20 a 30 minutos para cada um. As perguntas serão por escrito, para a gente poder dar espaço para mais pessoas se manifestarem. Ao final, então, nas intervenções dos dois professores, eu recolho, então, as intervenções por escrito e nós passamos ao diálogo dos palestrantes com a plateia. Preferência? Então, professor Zé Paulo, por gentileza, com a palavra. Pessoal, só um recado aqui, que é importante ser passado. Hoje, nós temos dois eventos simultâneos da Escola do Parlamento. Então, hoje, é o terceiro evento do ciclo de revolução política e temos também, ocorrendo lá no plenário, um dos cursos daquele nosso outro ciclo de educação e cidadania, promovido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Então, se alguém eventualmente errou o auditório, não, vocês não se enganaram de data, porque temos dois eventos da Escola do Parlamento ocorrendo simultaneamente. Então, agora, boa noite. A satisfação está aqui, uma plateia grande, interessada no assunto. Falar sobre política, para mim, é o meu negócio. Eu estudo política há muitos anos, estudo partidos políticos, leciono partidos políticos, uma das disciplinas que eu leciono na universidade é sobre os partidos políticos. E a gente tem visto o que a gente poderia chamar de uma crise dos partidos do Brasil, então, acho que o momento é propício para isso. E também me agrada muito chegar aqui, eu levo todo semestre meus alunos ou para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ou para a Câmara Municipal, como trabalho de campo. Os alunos reclamam que o curso é muito teórico, que tem muita teoria, muita sala de aula, então, todo semestre procuro levar meus alunos para o trabalho de campo. E, desde as manifestações de 2013, principalmente, quando a própria alérgia foi atacada, teve vidros quebrados e tal, cada vez mais tem sido difícil entrar dentro do Parlamento, o que, na minha cabeça, é uma coisa bizarra, surreal. O Parlamento é a casa do povo, é onde a gente tem que entrar e sentir a vontade. E a gente não tem sentido mais a vontade dentro do Legislativo lá no Rio de Janeiro. Sempre tem o segurança junto, o cara não quer deixar a gente entrar, a gente não pode circular. E, quando eu cheguei aqui, que eu entrei, ninguém perguntou onde eu ia, o que eu ia fazer, não sei o quê, eu me senti bastante acolhido. Afinal, o Parlamento é isso. É o espaço que as pessoas têm que entrar e têm que se sentir acolhidas. Então, eu achei muito bacana essa postura, muito mais bacana ainda a iniciativa e o convite que partiu aqui da escola para tratar desse tema, que, para mim, é superimportante e a gente tem que tratar. Só como estava só eu e o Fernando aqui na mesa, eu estava querendo acreditar que a gente teria um tempinho a mais, mas vamos lá tentar tratar desse assunto tão importante, meia hora, obviamente, vai ter tempo para perguntas. Então, vamos lá. Os partidos são organizações centrais para os regimes democráticos, até mesmo para regimes não democráticos. Os partidos políticos são importantes. Vem de aí o nazismo, o comunismo estalinista, todos eles passaram por partidos políticos, mas, nos regimes democráticos, os partidos são centrais. E são exatamente nesses países, regimes democráticos, ainda não democráticos, que os partidos surgem. Lá, no século XIX, os partidos começam a surgir, a origem dos partidos é dentro dos parlamentos. Os partidos surgem dentro do parlamento na medida em que representantes, não do povo ainda, mas representantes da aristocracia, da burguesia, da elite, começam a identificar temas em comum, os temas geográficos, os temas de políticas, aí começam a se aproximar, e os partidos começam a surgir. Isso dentro do parlamento. Do lado de fora do parlamento, ainda sem direito de voto, trabalhadores também estão se organizando politicamente, em sindicatos, em outras organizações, também começam a se organizar. E, na medida em que o sufragio vai sendo estendido, esses grupos de fora do parlamento também começam a se organizar em partidos políticos e começam a obter cadeiras, começam a ter também uma representação parlamentar. Então, a própria ideia de partido, a noção de partido, foi uma coisa que demorou para se consolidar no imaginário. Então, muito da teoria que se tem ali no século XVII, XVIII, ainda é uma teoria que vê negativamente os partidos políticos, os revolucionários franceses, os pais fundadores norte-americanos, todos eles viam os partidos políticos com uma enorme desconfiança. A divisão na política não era uma coisa vista de uma forma tranquila, não era aceita de maneira pacífica. Havia conflitos sobre isso. Só mesmo quando o sistema político começa a se consolidar, que se permite que a diferença na política possa ser expressada por meio de partidos, e os partidos vão se consolidando como instrumentos importantes da participação política. Então, também tem um texto importante, lá do século XIX, um texto de um velho barbudo, que o pessoal gosta muito, o Marx, que fala sobre o manifesto do Partido Comunista, é um texto de 1848, já fala sobre a importância dos trabalhadores se organizarem, esse texto é um texto belíssimo, que fala da capacidade revolucionária da burguesia, como a burguesia transformou radicalmente a realidade da Europa ocidental, e como o próprio nascimento da burguesia fez surgir o proletariado, os trabalhadores, que também se organizariam politicamente de forma de partidos e chegariam ao poder pela via do partido político. Então, os partidos são importantes, tanto no pensamento liberal como no pensamento marxista, os partidos têm um papel central. Agora, tem essas duas origens que eu me referi, as origens internas ao parlamento e as origens externas ao parlamento, vão gerar, em grosso modo, diferentes tipos de organização partidária, que é o nosso tema aqui. Os partidos que têm origem interna ao parlamento, aqueles partidos que surgem já a partir de lideranças parlamentares, eles têm uma organização que é mais frouxa, mais fluida, cada parlamentar individual é o líder, é um líder ali dentro daquela organização, muitas vezes em disputa com uma outra liderança do mesmo porte, dentro do mesmo partido. Então, tendem a ser partidos mais descentralizados, partidos mais, vamos dizer assim, indisciplinados, menos coesos. Em geral, são partidos conservadores, partidos liberais. Do lado de fora do parlamento, os partidos que surgem do lado de fora têm uma cara um pouco diferente. Vamos ver, o exemplo típico de partido de origem externa é o Partido Trabalhista Inglês, que é o partido baseado em um sindicato de trabalhadores, um partido de estruturação indireta, os trabalhadores se filiam ao sindicato, que, por sua vez, é filiado ao partido político. Em geral, os parlamentares eleitos pelos partidos, partidos desse tipo, são parlamentares que são eleitos graças à mobilização partidária dos trabalhadores, não por sua própria capacidade, vamos dizer assim. Então, dependem muito mais do partido. Então, são partidos políticos mais centralizados, que existe um comando, existe uma disciplina maior, um partido que tem uma cara um pouco diferente. No grosso modo, você tem esses dois modelos, origem externa e origem interna. Obviamente que tem muitas nuances aí, mas são origens interessantes de se discutir. Agora, partidos políticos são organizações sociais, e a sociedade está em constante movimento, a sociedade se movimenta o tempo inteiro, e todas as organizações sociais, isso é até, inclusive, o problema da própria ciência política, até eu costumo brincar, uma coisa tem que se chamar de ciência, porque não deve ser muito ciência, porque precisa ter esse nome, senão eu sou ciência. Então, a sociedade se transforma. Então, está o tempo inteiro em transformação, aquilo que era a realidade há 20, 30 anos, deixou de ser, novos temas entram. Então, os partidos também se transformam. Os partidos têm se transformado bastante ao longo do tempo. Então, aqueles partidos lá na origem, lá do século XIX, lá do século XX, se transformaram completamente. O grande modelo de partidos políticos, de metade do século XX, eram os partidos de massa, partidos que tinham milhões de filiados, partidos que tinham uma ideologia marcada, que tinham organizações bastante extensas, que promoviam formação política. e isso começa a se transformar quando vem a televisão, por exemplo. A televisão passa a ser o veículo principal de exposição de candidatos. O candidato não precisa mais do veículo partidário para ter sua cara estampada em todos os lares do Brasil. Então, aqui a gente tem um caso clássico do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que tinha um partido danico, e, a despeito disso, foi eleito presidente da República, porque tinha uma imagem que circulava muito bem na televisão. Então, as televisões, especialmente a comunicação de massa, especialmente a televisão, levou a transformações do partido político também. Então, boa parte dos países ocidentais, as democracias ocidentais consolidadas, Estados Unidos, Inglaterra, França, isso também acontece no Brasil, para que o Brasil é uma história à parte, que a gente vai falar daqui a pouquinho, todos os partidos têm passado por uma erosão no seu prestígio. Cada vez menos pessoas se identificam com os partidos políticos, cada vez mais os eleitores são independentes dos partidos. Dividem o voto, votam no partido A para um cargo, no partido B para outro cargo. Tem uma volatilidade, ou seja, votam no A numa eleição, votam no B na outra eleição, votam para o A, ou seja, não tem mais aquele voto cativo. Os partidos precisam correr atrás, sensibilizar o eleitorado para que vote neles. Então, existe essa transformação importante, a identificação partidária, os eleitores não se identificam mais. Outra transformação importante que aconteceu também é... A gente poderia identificar aí a queda do Muro de Berlim. Imaginem vocês, lá nos anos 1930, você tinha o fascismo, tinha o comunismo, tinha o capitalismo, o catolicismo, tinha uma série de ismos que mobilizavam corações e mentes. Então, isso gerava uma tensão muito grande. Ao longo do tempo, todas essas correntes foram perdendo força. O fascismo foi derrotado na guerra, o comunismo também foi derrotado economicamente, mas também foi derrotado. A Igreja Católica perdeu grande parte de sua influência. E há, vamos dizer assim, o triunfo do capitalismo, do liberalismo. Então, todos os partidos políticos são mais ou menos no mesmo campo hoje em dia. Então, as diferenças ideológicas diminuíram bastante também. Antes havia uma polarização muito maior, hoje em dia essa polarização é muito menor. Os partidos de esquerda que chegaram ao poder, o Partido Trabalhista Inglês, que vota o poder nos anos 1990 com o Blair, o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil com o Lula, partidos que fizeram um movimento em direção ao centro, saíram, abandonaram a esquerda e fizeram um movimento em direção ao centro. Muitos entendem que existe uma distribuição meio normal dos eleitores no aspecto ideológico, existe uma concentração de eleitores no centro do aspecto político. Então, é ali onde se ganham as eleições. Os partidos têm que ocupar o centro para vencer as eleições. O PSDB fez isso na aliança com o PFL, em 1994. E o PT demorou algumas eleições, mas aprendeu também que era importante fazer essa aliança ampla para conquistar a vitória. Então, houve uma mudança. A ideologia, obviamente, que ainda tem alguma importância, mas ela já perdeu a centralidade que teve algumas décadas atrás. Esse é outro aspecto importante nessa transformação dos partidos políticos. Os partidos antes dependiam muito dos eleitores. Muitas vezes os partidos eram financiados pelos eleitores que davam dinheiro diretamente ao partido ou então contribuíam via sindicato. Cada vez mais os partidos políticos dependem do Estado. Vejam o caso brasileiro agora que o fundo partidário se triplicou, está batendo quase um bilhão de reais. Todos os partidos ali se aliaram na obtenção desses recursos do fundo partidário. Então, ali, todo mundo é aliado nesse aspecto de retirar recursos do Estado. Os partidos dependem muito de ocupar postos governamentais, ocupar a presidência da República, por exemplo. Os partidos que passaram pela presidência da República no Brasil são partidos que têm máquinas, organizações extensíssimas. O PT, para vocês terem uma ideia, tem ou diretório ou comissões provisórias em mais de 95% dos municípios no Brasil. O PMDB tem diretórios ou comissões provisórias em 95% dos municípios brasileiros. O PSDB, quase 90%. Então, são organizações extremamente extensas e não é à toa que são esses partidos que tiveram a presidência da República ou como protagonistas, como o PT e o PSDB. E o PMDB também, afinal, com o Sarney, mas que está sempre compondo governos. Então, são máquinas muito extensas. O PSDB, por exemplo, está fora do governo federal, mas tem o governo estadual de São Paulo, tem o governo estadual do Paraná, tem governos que podem obter recursos, prestígio, recursos, formular políticas. Então, cada vez mais, os partidos dependem do Estado e menos do eleitorado. Então, acho que isso também é um problema que a gente tem que ser enfrentado. Os partidos cada vez mais, talvez seja um exagero, mas os partidos se distanciando da sociedade e se aproximando do Estado. Então, essas mudanças na organização partidária podem levar a crises, como a gente está vivendo hoje. Hoje a gente vive uma certa crise. Todas as manifestações que aconteceram em 2013 e 2015 são manifestações em que lá os manifestantes são antipartidários. Então, lá em 2013, teve gente que tentou levar essa bandeirinha lá e as pessoas arrancaram essas bandeiras. Agora, em 2015, também isso é muito marcado. Obviamente que tem gente de partido que está envolvida, que se manifesta, mas nenhuma bandeira partidária é apresentada ali. Talvez sejam as primeiras manifestações de massa no Brasil que ocorrem dessa maneira. As grandes manifestações contemporâneas, vamos dizer assim, dos últimos tempos, o Direta Já, o impeachment do Collor, todas elas, os partidos políticos tiveram uma atuação direta. E agora os partidos estão em um ponto mais difícil. Os índices que têm sido publicados aí... O Brasil também tem uma coisa meio peculiar. Falei aqui Estados Unidos, falei Inglaterra, países que têm um sistema partidário que já é centenário. Mesmo países nossos aqui, latino-americanos, nossos irmãos aqui, a União Cívica Radical da Argentina, a partir do que tem mais de 100 anos já. Partidos Justicialistas, partidos no Uruguai, são partidos que têm uma longa história. O Brasil sempre teve uma história partidária meio atropelada. Então, os partidos lá do Império, partido meio assim para inglês ver, mais do que qualquer outra coisa. Durante a República Velha, partidos estaduais, que eram hegemônicos, partidos únicos nos estados, que hegemonizavam, não havia um sistema partidário nacional. ao longo da primeira parte do governo do Vargas, uma proliferação imensa de legendas. O Partido Libertador do Ipiranga. Eram milhares de pequenos partidinhos locais que existiam, que acabaram com o Estado Novo. Quando vem a reorganização partidária a partir de 1945, é uma organização que é moldada a partir do Estado. De certa forma, o regime varguista impõe regras que vão criar partidos políticos que nascem basicamente dentro do Estado. PSD e PTB, partidos varguistas, nascem dentro do Estado Novo. Mesmo a ODN, o principal partido de oposição ao regime, nem tem nome de partido. União Democrática Nacional. Porque foi ali, se reuniu todo mundo que era contra o Getúlio para formar uma legenda para fazer oposição ao regime varguista. Depois vem o golpe de Estado dos militares, que logo, rapidamente, impõe um novo sistema, também que não era partidário, era o Movimento Democrático Brasileiro, a Aliança Renovadora Nacional. E a reorganização de 1979 também é uma interferência de cima para baixo da abertura política brasileira, que interessava para os articuladores da abertura, que a oposição se fragmentasse. Então, foi permitida a reorganização partidária, que levou, em grande medida, a uma manutenção do poder partidário do regime militar. Aquilo que era a ARENA virou o PDS. Até, na verdade, o PDS surge maior do que era a ARENA, tem mais parlamentares do que tinha a ARENA. E o que era o MDB se fragmentou em PP, partido teve uma duração muito curta, efêmbra, logo se não fundiu, mas foi incorporado ao PMDB, esse, sim, a grande força que vem daí. Mas surgem também dois partidos trabalhistas, o PTB e o PDT, e surge o PT. O PT é o partido que mais mobiliza o eleitorado brasileiro, seja aqueles que são petistas, seja aqueles que são antipetistas. E aqui em São Paulo, então, o antipetismo ganhou uma força muito grande agora, recentemente. Então, o PT é o partido que tem uma forma de organização um pouco diferente dos outros partidos brasileiros. talvez seja o partido que mais tem essa coisa de ser uma criação que vem de baixo para cima. O partido que é criado a partir de movimento sindical, a partir do movimento da Igreja Católica, a partir também de uma intelectualidade, da USP. Esses caras se reúnem e conseguem formar um partido que sofre, no seu início, posições ferrenhas, especialmente dos comunistas, que não queriam de jeito nenhum que existisse um partido de trabalhadores com essa cara que o PT acabou surgindo. Outros partidos têm mais uma origem mesmo parlamentar. Obviamente que o MDB, que depois vira PMDB, já nasce muito forte, porque tem a própria sigla, ela é aproveitada, então já nasce com uma base forte e continua sendo o partido mais importante do centro da política brasileira. Nenhum governo pode abrir mão do PMDB. Até hoje, todos eles, o Collor, o Itamar, o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma, precisam do PMDB ali como parceiro. E o PMDB, obviamente, também não se aperta muito em compor essas coalizões governistas. O Democratas, PSL, é um partido que nasce de uma dissidência do PDS, nasce dentro do parlamento. O PSDB também, de certa forma, é uma dissidência do PMDB, que nasce dentro do parlamento, além dos trabalhos constituintes. Então, a gente tem um sistema partidário que é extremamente recente. Então, se a gente considerar o último partido importante, o PSDB, é de 88. Ou seja, uma geração. Então, como consolidar um sistema partidário no momento em que, no mundo, os partidos estão perdendo importância frente ao eleitorado? É uma coisa complicada de acontecer. Então, nunca houve, entre os eleitores brasileiros, uma grande identificação com esses partidos que nós temos aí. Então, o máximo que a gente pode observar aí são índices de identificação com PT, por exemplo, que foi o recordista até hoje na história, em torno de 20%, quando muito, 25%. Quando muito, 25%. Então, outros partidos, como o PMDB, já chegou a ter 15%, 18%, mas caiu para 10%. PSDB, menos de 10%, 5%, 6%. Então, tem... E as últimas pesquisas, a última pesquisa do Datafolha mostra que a grande maioria, mais de 70% dos brasileiros, não tem identificação com nenhum partido. Então, agora, a despeito disso, a própria literatura sobre a ciência política brasileira, vários autores vão apontar que os partidos não têm importância. Nosso sistema eleitoral, por exemplo, que está sendo discutido agora, a reforma do sistema eleitoral, um sistema eleitoral de lista aberta, em que o eleitor pode votar em quem ele quiser, em qualquer partido, em qualquer candidato. Isso é muito bom, o ponto de vista de eleitor tem uma liberdade para escolher seu voto. mas, por outro lado, pode até promover uma disputa interna dentro do próprio partido. Enfim, esse nosso... O sistema eleitoral tem uma influência sobre a conformação do sistema partidário dos próprios partidos políticos. Então, a gente tem um sistema que não... O nosso sistema não consolida uma imagem partidária. Pode ser uma estratégia do partido se apresentar enquanto tal na campanha eleitoral. Não, somos o partido tal, vote no partido tal e tudo mais. Mas, em muitos partidos, a propaganda eleitoral para os parlamentares sequer aparece a legenda. Não, meu nome é fulano, é sempre a imagem do candidato que aparece mais forte. Então, o sistema eleitoral também não contribui para a criação dessa imagem partidária. Além disso, os partidos, na sua tarefa de governo, no Brasil, têm... Eu acho que isso não é questão só de partidos políticos, acho que é a nossa própria sociedade quem vai estudar um pouco do pensamento político brasileiro. Sei lá, autores como Raimundo Fauro, por exemplo, que acho que é o cara importantíssimo, que traz a noção do patrimonialismo. O Brasil tem muito aquela ideia de que o público não é problema meu, ou então da apropriação privada de recursos públicos. Vamos dizer assim, a corrupção. Então, muitos partidos, quase 100 partidos que estão envolvidos no governo, acabam se envolvendo com corrupção. Isso faz com que a imagem partidária também seja penalizada. É mais um problema que os partidos têm que enfrentar. Em muitos casos, até, algo que beira uma criminalização partidária. Então, a gente tem acompanhado essas movimentações, muitos dos manifestantes querem a criminalização de partidos políticos. Então, pesquisas mostram que muitos dos manifestantes querem que partidos sejam proscritos à vida política brasileira. Muita gente, inclusive, que todos os partidos sejam proscritos. Então, vê que é um problema grave a ser enfrentado pelos partidos políticos nesse momento. A despeito de tudo isso, os partidos mantêm o monopólio da representação. Qualquer pessoa que queira sair como candidata precisa estar afiliada a um partido político. Então, tem que passar por isso. O nosso sistema eleitoral de lista aberta em grande medida impede que outro modelo seja adotado. Então, tem vários modelos aí de sistemas eleitorais que estão sendo colocados em debate. Sei que nem todo mundo acompanha isso. O nosso sistema é complexo, é difícil. A política não é um assunto que emociona a maioria dos brasileiros. Sei que vocês aqui são um corte diferente, afinal, estão aqui dentro, não é à toa. Mas a grande massa dos brasileiros aí não sabe como se elege um parlamentar. não tem ideia de como funciona, o que é um quociente eleitoral, o que é um quociente partidário. Então, as pessoas não entendem esse sistema. Como é que um voto que ela dá em um candidato pode ajudar a eleger o outro? Que história é essa? Até de outro partido. Depois esses partidos vão estar em oposição no governo. Enfim, é realmente complicado. Então, você tem propostas aí que buscam mudar o sistema. Todas essas propostas de reforma, a gente poderia citar aqui o que a gente tem hoje, que não é ruim, é um sistema também, um sistema eleitoral, de lista aberta, o eleitor vai e vota em quem ele quer. Poderia ser do jeito que é hoje proporcional também, com uma lista fechada, o partido vai lá e estabelece a lista que ele quer, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. Essa lista pode ter uma flexibilidade, ou seja, o partido dá a ordem, mas o eleitor fala, não, mas eu não quero que esse aqui seja, quero que esse seja o meu primeiro. e bota o cara no lugar e em cima na lista. Tem se falado aí no chamado distritão, que hoje em dia a alocação de cadeiras é baseada no candidato de votos que o partido com ligação recebe, e o distritão seria botar só os... esquecer essa idade do partido, mas botar os mais votados para dentro. E o que se fala muito também, com bastante força, é o chamado voto distrital, que já, de cara, já é uma bobagem. Será que todo voto é distrital? O voto hoje é o voto distrital. O distrito de São Paulo elege 70 deputados. É um distrito, certo? É distrital o voto. É o distrito de São Paulo. O que se fala quando você quer dizer voto distrital, na verdade, é o voto majoritário, uninominal, aparentemente. Você elege um parlamentar por distrito. Todas essas fórmulas eleitorais têm impacto no sistema partidário, principalmente nos partidos políticos. Existe uma fórmula mágica, acho que é do Diverger, do Sartori, que a quantidade de partidos esperado no distrito é a magnitude do distrito mais um, certo? Então, um distrito que tem magnitude um, o que se espera é que ali naquele distrito tenha só dois partidos que disputam. Então, um sistema majoritário leva, ao longo do tempo, tanto pelo efeito mecânico do sistema como pelo efeito psicológico que ele gera, uma concentração dos partidos políticos em torno de dois ou três mais importantes. Claro, o Brasil é um país muito complexo, no apanhado geral, certamente mais de dois partidos teriam representação, mas em cada distrito a coisa, ao longo do tempo, tenderia para dois, três partidos no máximo. Então, isso reduziria o número de partidos políticos e também dificultaria a representação de minorias, enfim, tem uma série de... Aproximaria, por um lado, o representante do representado. Alguns dizem, nunca vi nenhum dado, alguma evidência que sustente isso, mas que isso diminuiria o custo das campanhas, pode ser verdade, não sei se é verdade, mas é um argumento, mas, por outro lado, dificultaria a representação de minorias e diminuir o número de partidos. É importante diminuir o número de partidos? O que vocês acham? Acho que 31 partidos que a gente tem hoje em dia é bom ou não é bom? Talvez? Não se der ruim a redução do número de partidos. Primeiro que... Não, não. Depois a gente fala, enfim, é uma questão assim pensada. Eu acho também importante que haja a liberdade de organização partidária, que cada cidadão que quiser e não se sentir representado pelos partidos que estão aí tenha a liberdade de formar seu próprio partido. Por que não? Se ele tiver condição perna para isso e conseguir, ok. Agora, a coisa que começa a ficar mais difícil quando a gente olha para o Parlamento e Câmara de Deputados, a gente vê ali 20 partidos com representação. A isso... Outra característica do nosso sistema político brasileiro é a tal do presidencialismo de coalizão. O presidente, o chefe do executivo precisa ter uma maioria parlamentar, precisa construir, forjar essa maioria. E quanto mais partidos você tem ali, mais difícil é a construção dessa coalizão, mais cara fica essa coalizão. Não é à toa que o governo atualmente tem 39 ministérios, porque o próprio partido do governo PT é um partido heterogêneo internamente, tem várias tendências, grupos ali que precisam ser contemplados. Você tem uma série de partidos que são da base aliada, que também querem o espaço. Então, a gente precisa construir isso. Quanto mais partidos tem, mais difícil é essa construção. Mais partidos precisam ser puxados. Então, talvez fosse interessante um outro aspecto de reforma política que pode ser discutido, já foi, inclusive, até aprovado pelo Congresso Nacional, é a cláusula de barreira. E aí a gente entra com outro ator político que a gente não pode esquecer nessa questão de reforma política toda, que é o judiciário. A cláusula de barreira foi aprovada pelo Legislativo e foi barrada. A cláusula de barreira foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou essa matéria inconstitucional. Então, já os próprios políticos se mexeram numa tentativa de diminuir um pouco o número de legendas, mas essa tentativa, do jeito que foi aprovada pelo Legislativo, foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal, que é um ator político que tem exercido um papel interessante, assim, no que diz respeito às regras políticas partidárias e eleitorais, verticalização de campanhas, número de vereadores, cláusula de barreira, entre outras coisas. Então, a gente... Eu acho que já posso ir começando a encerrar. A gente viveu um momento delicado para os partidos políticos, está certo? Cada vez menos cidadãos votam pensando nos partidos. Na verdade, eu diria até que há uma crescente aversão aos partidos políticos. Obviamente, cabe à sociedade também desempenhar seu papel, mesmo aqueles cidadãos que não são ligados a partidos políticos. A sociedade mesmo deu uma contribuição muito interessante, tem dado algumas contribuições tímidas ainda, mas já deu contribuições interessantes com relação a essa questão, como a lei, se não estou ligada, a lei contra a corrupção eleitoral, que é de 97, depois a lei da ficha limpa, a lei de iniciativas populares, que são importantes, existem temas que os políticos não querem mexer, está certo? Então, o que é importante é que a sociedade se organize, suas entidades, possam se organizar para propor mudanças, mas os principais atores para promover essas mudanças são os próprios políticos, os próprios partidos, eles que têm que se mobilizar, se articular para promover essas reformas. E a gente tem visto que não é simples reformar o sistema político, eles têm muitos interesses ali, um parlamentar eleito por um sistema eleitoral, tal como a gente tem hoje, é alguém que vai ficar, no mínimo, preocupado em mudar esse sistema, porque isso vai gerar uma incerteza, porque muita da teoria da ciência política vai dizer o seguinte, o que o político mais quer na vida dele? É ser reeleito, ou reeleito para o mesmo cargo ou, se possível, até para um cargo maior. Então, o que ele mais quer é ser reeleito. Então, uma mudança na regra gera uma incerteza que os políticos não estão muito interessados em ver. Então, mais uma vez, acho que a pressão da sociedade é importante nesse sentido, empurrar os políticos para que as reformas aconteçam. Eu não acho que a reforma política seja a solução para todos os nossos problemas, não acho que uma mudança na lei... E, com relação a isso, penso para todos os aspectos. Não acho que reduzir a maioridade penal vai resolver alguma coisa com relação à criminalidade, não acho. Não acho pena de morte, alguém vai deixar de cometer um crime porque tem pena de morte. Acho que endurecer a lei é uma coisa que resolve. Então, mudar a lei não vai resolver nossos problemas de representação política. Acho que pode resolver nossos problemas de representação política que a gente, enquanto cidadão, seja mais consciente, mais ativo, cobre seu representante, atue politicamente também. A participação política não é lá depois de estar o votinho na urna lá e tchau. Até acho estranho, a urna eletrônica, se acaba, aparece o fim ali. Fim, né? Aquilo não é o fim, né? Ia ser assim, começou, meu amigo, começou, vai aí. Eu falo que é o fim, acabou, né, Gal? Já falei, eu cada dois anos só vou pensar nisso. E quando pensa, né? Então, acho que cabe aos cidadãos pressionar os partidos, também, por que não, entrar nos partidos políticos e por dentro também. Então, se depender só dos políticos e só dos partidos, as coisas não vão mudar muito. Então, depende muito da gente também. Então, por enquanto é isso. Acho que logo mais podemos falar mais um pouquinho. Obrigado. Obrigado, professor Zé Paulo. E registro aqui com a nossa ilustre presença do nosso presidente, prestigiando aqui a Escola do Parlamento. Um bom aluno. Uma questão a mais, né? Expositores, né? Passo, então, a palavra para o professor Fernando. Obrigado. 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 Bom, boa noite a todos. Queria agradecer muito ao convite da Escola do Parlamento. Não só para ter a oportunidade para falar um assunto tão interessante e ter essa interlocução porque a gente está na academia, a gente está falando sobre partidos e do ponto de vista distante. Aqui a gente está dialogando com pessoas que estão vendo isso de dentro. Então, essa é uma troca muito importante e muito positiva. E agradecer também pela oportunidade de estar revendo alguns amigos, né? Então, é muito bom estar aqui. Eu sou de São Paulo, também sou mais um paulista, está no Rio de Janeiro de contrabando. e fui para lá recentemente e deixei vários amigos que eu estou vendo, vários deles aqui agora. Então, é muito bom isso. Quero agradecer essa oportunidade. Bom, o Zé Paulo, ele falou, né, do ponto de vista do sistema partidário, né? Deu uma uma bela uma bela palestra sobre o sistema partidário. A minha, eu vou falar, vou centrar mais na organização partidária, né? Vou estar lendo para dentro dos partidos e não para a relação entre os partidos. Agora, a gente vai estar, eu vou estar tratando do mesmo tema, né? Quer dizer, a insatisfação geral que existe hoje com os partidos políticos. Então, eu vou estar falando, né, o título da apresentação que eu trouxe aqui para vocês, a organização partidária, democracia e reformas. Deixa eu tentar colocá-la aqui no modo de apresentação. Está aqui. Pronto. Vamos lá. O que eu estou querendo falar para vocês hoje está mais ou menos sintetizado aqui nessa tela. Tudo bem? Vocês precisam ver. Mas se quiserem sentar lá, vocês querem mais fácil, né? Eu tenho uma telinha minha aqui, então posso ficar aqui. Eu quero trazer para vocês o problema sobre o qual vou estar falando. Eu vou estar falando da descrença generalizada com os partidos. Eu vou falar que uma das soluções que estão sendo propostas para lidar com essa descrença é uma ampliação ou você criar mecanismos para que se fortaleça a democracia dentro dos partidos, a democracia interpartidária. E aí eu vou falar para vocês um pouco onde é que a gente tem que olhar para os partidos para ver se o partido é democrático ou não. Estou propondo para a gente olhar para o modo como a direção partidária é selecionada, para o modo como os partidos escolhem os candidatos e para o modo como atuam as bancadas parlamentares. Depois de dar uma olhada nisso e tentar fazer um diagnóstico dos partidos brasileiros quanto ao seu grau de democracia interna, eu vou tentar refletir com vocês, não vou trazer nada pronto, sobre quais seriam os impactos das mudanças propostas no sistema eleitoral para essa organização interna partidária. Bom, então vamos começar descrevendo o tamanho do problema. Isso aqui é um gráfico que mostra o índice de confiança da sociedade em algumas das instituições. Isso aqui é a metade do gráfico, a outra metade ficou para fora. A metade ficou para fora é quem encabeça é o corpo de bombeiros. A instituição que a população mais confia é o corpo de bombeiros. Depois vem vários outros, a polícia aqui está mais ou menos no meio, você tem quase 50% das pessoas confiando na polícia. O gozado é que eles fazem uma distinção entre o corpo de bombeiros e polícia. Vamos lembrar que o corpo de bombeiros faz parte da polícia militar. Mas como se faz essa distinção, o corpo de bombeiros está lá em cima, a polícia fica nesse ponto intermediário e quando a gente vai chegar no finzinho da lista estão lá os partidos políticos, como uma instituição menos confiável. A instituição com menor credibilidade diante de todas essas que foram perguntadas. e isso não muda com o tempo não, ela sempre esteve lá embaixo, ela sempre foi a instituição com menor credibilidade. E por que que isso ocorre? Por que que a população não acredita nos partidos? Tem um sociólogo, dois sociólogos, eu acho que são norueguês, se não me engano, que é o Lips e o Rocan, você sabe, Zé Paulo, o que que são? Esses são não dá no norte da Europa. Lips é americano, mas o Rocan eu acho que é sueco. Eles dizem que os partidos têm três funções. Que os partidos, ele tem uma função primordial em integrar as pessoas no sistema político. Eles teriam como função fazer com que as pessoas se sintam integradas na vida política do seu país. A segunda função dos partidos seria uma função de expressão. os partidos deverão ter uma expressão das vontades da sociedade, dos vários grupos sociais. E, por fim, os partidos teriam uma função de representação, uma função instrumental, que seria a função de estar negociando políticas para poder governar. Quer dizer, você integraria as pessoas na sociedade política, você representaria certos interesses, mas negociaria com outros interesses para chegar em uma política final. O que estaria acontecendo hoje? Por que as pessoas são tão descrentes com relação aos partidos? Porque eles não estariam nem exercendo a função de integração e nem a função expressiva. Quer dizer, as pessoas não estariam mais se sentindo parte do sistema político, não por meio dos partidos, elas se sentem partes por outros meios, como o José Paulo falou, pelo sindicato, por outras associações políticas. E também elas não sentem que os partidos consigam expressar a sua vontade. Nas manifestações aparecia muitas vezes essa frase, vocês não nos representam, elas não se sentem representadas. Os partidos, eles simplesmente estariam exercendo sua função de representação, sua função instrumental. Na cabeça, quando você faz algumas pesquisas de opinião, as pessoas falam muito isso, que as lideranças partidárias estão seguindo o seu próprio interesse, seu interesse pessoal, em detrimento do interesse de uma vontade mais geral. Quer dizer, ela só estaria exercendo essa função instrumental. E por que isso estaria acontecendo? Porque os partidos são verdadeiras caixas pretas para as pessoas em geral. Elas não compreendem muito bem como é que as decisões são tomadas. E isso não acontece só no Brasil. Eu peço desculpa por estar trazendo uma citação em inglês, não quis traduzir, muito por preguiça também, não que... no Rio de Janeiro a gente tem praia e tal, então, brincadeiras à parte. Isso aqui é o seguinte, o mesmo sentimento que hoje tem no Brasil com relação aos partidos tem na Europa também. Os partidos estão perdendo credibilidade e na Europa isso está se refletindo na diminuição do número de pessoas filiadas aos partidos políticos. As pessoas estão deixando de participar da vida partidária. O que na Europa é mais grave do que aqui no Brasil. na Europa você, como o Zé Paulo falou, você tem muito... você tinha uma participação muito forte, você tinha os partidos de massa. Então, lá eles estão sentindo muito esse refluxo da participação popular. Então, lá você tem toda uma preocupação de como lidar com isso. Então, você tem comissões que são montadas para tentar resolver esse problema. Uma dessas comissões chamada Comissão Veneza, que é uma comissão que se reúne em Veneza e formada por juristas que eles aconselham os países membros da União Europeia de como melhorar sua constituição, por assim dizer. Além dos países da União Europeia, fazem parte também outros 13 países. Inclusive, o Brasil faz parte dessa Comissão Veneza. E a Comissão Veneza, ela soltou um guia que é um guia das melhores práticas para partidos políticos. E ela coloca, assim, como principal intenção desse guia, reforçar a democracia partidária interna, para assim aumentar a credibilidade nos olhos do cidadão, contribuindo para a legitimidade do processo democrático e das instituições como um todo. E também promovendo a participação política e por aí vai. Quer dizer, essa é uma preocupação central também na Europa. A mesma preocupação que a gente tem aqui, quer dizer, ou que a gente deveria ter aqui, de como aumentar a credibilidade dos partidos políticos para a sociedade, se tem na Europa. Então, os europeus identificaram o problema. O problema está na democracia interna. Então, vamos resolver esse problema. Vamos aumentar a democracia interna partidária. Aí vem a questão. Como é que a gente faz isso? A primeira pergunta é o que é democracia? A gente tem uma definição científica da democracia? Se a gente for ver os debates na academia, vai chegar à conclusão que não há. Você tem aí várias concepções diferentes. Você tem algumas instituições que elas adotam alguns critérios para dizer, por exemplo, se um país é democrático ou não. Você tem a Freedom House que faz isso. Você tem a Polit que faz também. Cada uma com um critério diferente. Então, cada um adota seu critério de democracia. e, assim, alguns utilizam modelos. Democracia é os Estados Unidos, são os Estados Unidos da América. Outros falam, não, se você utilizar isso como democracia, você vai estar, vários países da Europa, por exemplo, não vão ser mais democráticos. Então, tem uma grande disputa sobre o que seria a democracia em si. Por exemplo, quando a gente vai falar de partidos políticos, a gente vai falar, porque pode adotar como critério para decidir se um partido é democrático ou não, a participação no partido. Alguém pode falar assim, não, mas participação não é tudo. Você pode ter um grande número de pessoas participando, mas você não tem heterogeneidade na participação. O que importa é a inclusão. Quanto mais pessoas diferentes, mais opiniões diferentes ferem representadas naquele partido, mais democrático o partido. Outro critério pode ser centralização. Não, espera aí, esse partido decide tudo na cúpula, a base não decide nada. Tudo se decide no nível federal. Os níveis estaduais e municipais, por exemplo, não participam das decisões. Esse é um critério. E assim vai. A accountability, que é a prestação de contas, você pode definir como democrático para aquele partido que presta conta das suas ações para a sociedade, que são transparentes. E também você pode discutir, por exemplo, que você tem, o ideal seria a inclusão no processo. Isso quer dizer o quê? Você incluir pessoas na hora de decidir algo. Ou falar assim, não, o resultado do processo é o que importa. Quer dizer, eu posso incluir pessoas para decidir quais são os seus candidatos do meu partido. E, de repente, os candidatos do meu partido têm o mesmo perfil. Por exemplo, não tem mulheres como candidatos. Ou posso também falar que isso não é democrático e o democrático seria, por exemplo, você ter uma cota de 30% para as mulheres estarem participando da lista de candidaturas. Bom, você tem esse problema de mil definições de democracia. Outro problema é que você tem uma relação inversa entre democracia, participação e eficácia. Você tem, nessa frase aqui, desculpa mais uma vez em inglês, fica claro que você pode ter a democracia como um fim, como um valor em si mesmo, que vale a pena ser atingido. Agora, você também pode olhar a democracia como um método. Para quê? Um método que vai produzir as melhores decisões para o partido para que o partido faça a sua função, que é ganhar, vencer as eleições. E, muitas vezes, ao você adotar um sistema inclusivo, democrático, no partido, você acaba não conseguindo competir de maneira eficaz eficaz nas eleições. Isso acontece, por exemplo, quando você abre para a participação do partido na escolha de um candidato para um cargo majoritário, para um cargo executivo, por exemplo, presidente da República, o seu partido, ele quer, os militantes que estão participando daquele momento de eleger esse candidato, eles vão querer um candidato muito alinhado com o partido. Mas vamos supor que esse partido tem que fazer uma aliança com o partido, eu penso um pouco diferente, para conseguir força suficiente para ganhar a eleição. se a militância for a única, quer dizer, for a instante que vai decidir quem é o candidato, você acaba não conseguindo fazer essa aliança, então você não ganha a eleição. Aí tem que pensar, espera aí, vale a pena a gente ampliar e não ganhar a eleição? Vale a pena a gente ser mais fiel à nossa militância ou a gente quer realmente constituir como alternativa de poder? E isso é um problema quando se propõe que os partidos sejam mais democráticos internamente. Bom, deixando um pouquinho esses problemas de lado, vamos pensar do ponto de vista normativo. A gente pode pensar essa questão da democracia interpartidária de dois pontos de vista. Um normativo, você pensando como é que deveriam ser os partidos, usando a democracia como um fim, como um valor, e de um ponto de vista instrumental. Vamos começar olhando do ponto de vista normativo. Se a gente retoma aquele documento que eu falei para vocês lá no começo da União Europeia, ele está propondo alguns princípios que tornariam o partido mais democrático. Então, por exemplo, um princípio para filiação. O princípio da União Europeia é o seguinte, toda pessoa tem que ser livre para se filiar ao partido que quiser. Você pode até ter regulação da filiação, mas essa regulação só deve ser feita para garantir que a vontade, os ideais da pessoa, combinem com os ideais do partido. Você tem alguma afinidade ideológica entre as pessoas que estão entrando no partido e o programa do partido. Isso é o que eles estavam propondo lá para a Europa. Do ponto de vista da organização, eles falam assim, a organização tem que ser representativa. Os seus procedimentos têm que refletir a opinião dos seus membros. Ela tem que ter responsabilidade, os órgãos têm que ter alguma fiscalização sobre eles. Tem que ter transparência, você tem que tornar pública suas contas, por exemplo. E as eleições, os líderes do partido, os candidatos, devem ser democráticas. Então, isso aqui é do ponto de vista normativo, como é que seria um partido, como é que ele deveria funcionar de maneira democrática. Aí, vamos olhar para o Brasil. Vamos ver se esses critérios normativos se aplicam ou não no Brasil, porque vamos voltar lá. O nosso problema é de credibilidade, nossos partidos, eles não estariam cumprindo as suas funções, portanto, a gente teria que mudar eles. O ideal seria mudar eles. Na Europa, a questão é essa, eles não têm democracia interna. Será que no Brasil a questão é a mesma? Bom, isso aqui, gente, é o maior prédio público do mundo. Esse prédio, ele custou 3 bilhões de dólares em moeda atualizada para ser construído. E ele é o parlamento, a Assembleia da Romênia, do tempo do Ceucesco. Ela não era uma democracia, certo? A Romênia, no tempo do Ceucesco, certo? Era um país bem autoritário, bem totalitário. E tinha esse prédio, que é o maior prédio público do mundo. Por que eu estou colocando essa foto aqui? Porque, daqui a pouco, eu vou falar algo que vocês podem estranhar bastante. Então, isso aqui é para falar o seguinte, as ditaduras, os regimes totalitários, eles, para se legitimarem em frente à sociedade, eles fazem uma farsa de democracia. Hitler propôs um desenho de uma Câmara, de uma Assembleia, que caberiam 160 mil pessoas dentro. E assim, é o maior palácio que existia no mundo. Então, quer dizer, essa farsa de democracia é para tentar legitimar o regime diante da população. num grau menor, isso também aconteceu no Brasil. O Covas, Mário Covas, ele falava que houve uma grande diferença na Câmara dos Deputados Federal, antes e depois do golpe. Que, antes do golpe, eles não tinham nem lugar direito para tomar cafezinho. Depois do golpe, de repente, pintou restaurante, começou a aparecer um monte de coisa lá. O que aconteceu? O regime militar, ele precisava de se legitimar diante da população. Então, uma das coisas que eles fizeram foi manter uma certa disputa partidária, tudo falso. Eles criaram por força dois partidos, disputando o poder e fingindo que existia competição partidária de fato. Mas acontece que, em 71, aonde da ditadura, o Brasil adota uma legislação partidária, que é uma legislação, sob todos aqueles critérios da União Europeia, super democrática internamente. a gente pode passar aqui e a gente vai ver que tudo garantia a maior participação, a maior inclusão, prestação de contas e transparência. Por exemplo, filiação. Como é que era feita antes do golpe militar? As pessoas iam no partido e tinham que assinar um livro. Então, para a pessoa se filiar a um partido político, ela tinha que, primeiro, saber onde ficava o partido. Segundo, conseguir entrar lá dentro. Terceiro, achar um tal de livro, que podia estar em qualquer lugar. Então, quer dizer, a filiação era totalmente controlada. O que aconteceu depois? A justiça eleitoral, ela garantia fichas de filiação para quem quisesse filiar no partido. É claro que continua precisando ser abonada a ficha, mas se tornou muito mais fácil e se tornou homogêneo o acesso à filiação. Você estabeleceu, por exemplo, critérios para construir diretórios. Antes disso era discricionário, quer dizer, cada partido decidia como é que devia fazer isso. A justiça eleitoral era estabelecer alguns critérios tirando da mão das lideranças. Depois a gente vai ver como a Constituição de Diretórios é algo estratégico na mão das lideranças partidárias. Estabeleceram condições para se formar chapas e ainda estabeleceu, como critério, como sistema, para a eleição de chapas, o sistema proporcional, que entre os sistemas eleitorais é o que garante maior participação das minorias e, portanto, mais inclusivo, mais democrático. Em 1965, um pouco antes dessa lei, foi criado o fundo partidário. E você tinha todo um processo de prestação de contas fiscalizado pelos tribunais eleitorais. Então, a gente tinha, em 1971, uma legislação partidária francamente democrática. Como é que a gente podia se dar o luxo de ter uma coisa dessa? A gente estava no luxo de ter uma legislação dessa porque a participação política estava cerceada por outros meios, por exemplo, com cassação, prisão, assassinato. Então, como estava sob controle a vida política, você podia se dar o luxo de ter uma legislação tão democrática. Certo? Então, quer dizer, do ponto de vista... E essa legislação que regia como é que os partidos deviam se organizar, ela foi a fonte para os estatutos dos partidos. Eram os estatutos dos partidos na época da ditadura, da Arena e do MDB. E depois, com a redemocratização, essa estrutura se reproduziu em todos os partidos. O único que vai romper com isso é o Partido dos Trabalhadores, que depois vai adotar um novo sistema de organização interna. Mas todos os outros seguem mais ou menos o que estava nessa lei até hoje. Então, quer dizer, se a gente for ver do ponto de vista normativo, os nossos partidos, pelo menos do ponto de vista formal, eles funcionam de maneira democrática. Certo? Agora, vamos abandonar o ponto de vista normativo e vamos adotar o ponto de vista mais empírico, por assim dizer. Vamos tentar olhar para dentro dos partidos e ver se isso, se esse arranjo formal acontece de fato. Então, para isso, vou propor que a gente olhe para três pontos, as três faces do partido. Tem esses cientistas políticos, o Cátio e o Mera, eles falam que os partidos têm três faces. É uma ideia que já está lá nos Estados Unidos, antigo, lá no VOK, em 1940, ele já fala que você tem três partidos, você nunca tem um partido só, você tem três partidos. você tem um partido, chamado partido do escritório central, que são as decisões internas do partido. O partido que está cuidando mais da participação das suas militantes, cuidando dos militantes, cuidando do seu programa, sem se preocupar com os outros aspectos, que são os aspectos eleitoral, partidos no chão, por assim dizer, grounds, o partido que está lá na sociedade tentando conseguir votos, e o partido no escritório público, que é o partido no parlamento tentando definir políticas. Então você teria três partes dos partidos, são três esferas diferentes. Então estou propondo aqui que a gente olhe para cada uma delas para ver se elas, se a gente tem democracia em cada uma delas. Nos nossos estatutos, de vários partidos nossos, você fala em órgãos de deliberação, órgãos de direção e ação, e órgãos de ação parlamentar. Quer dizer, essa divisão, além de estar na academia, também se reflete nos estatutos dos nossos partidos. Geralmente eles se dividem nessas três esferas. E a pergunta que eu vou fazer para cada uma delas, baseada também nesses autores, é quem que seleciona, por exemplo, os líderes partidários? Quem que seleciona os candidatos partidários? Quem que seleciona o líder da bancada? Eu vou perguntar também, quem pode ser selecionado? Quem tem direito a ser eleito líder do partido? Quem tem direito a ser eleito candidato pelo partido? Quem pode se tornar líder de uma bancada? e qual o método de votação adotado? Eu não vou entrar em grandes detalhes, eu só vou pincelar uma base, dando uma base para vocês. Essa noticiazinha é lá do Rio de Janeiro, de 1971, logo depois que é adotada a nova lei, a lei orgânica dos partidos políticos. Aqui resume tudo o que eu teria para falar sobre a direção partidária ou sobre o partido no Comitê Central, o partido dentro dele, da organização, o intra-organização. Aqui fala o seguinte, que em 1972 ia ter eleições internas no partido para a formação de novos diretórios de bairros, que depois vão preceder a escolha dos novos diretórios regionais. Então, como é que funcionava a eleição de partidos, que funciona em muitos partidos até hoje? Você começa na base, você começa nos bairros, nos diretórios, em grandes cidades, nos diretórios zonais ou nos diretórios municipais. Lá você elege os membros do diretório, que vão eleger delegados para o diretório regional, e esses delegados do diretório regional para o diretório nacional e assim por diante. Aí fala assim, com base na nova lei orgânica dos partidos políticos, poderão votar todos os eleitores anteriormente inscritos, e se inscreverem até outubro. Quer dizer, é um processo amplamente participativo. Pode votar todo mundo que estiver inscrito no partido. As novas inscrições, ao invés de serem feitas em livros próprios, terão que ser feitas em fichas partidárias. Quer dizer, todo mundo que queira se filiar ao partido, e pode se filiar ao partido, alguns estatutos falam de um ano antes, outros falam de três meses, alguns falam de seis meses, vai se inscrever através de fichas, como já disse antes, para estar participando desse processo. O sistema de fichas tem como objetivo facilitar o ingresso de eleitores que desejarem, não mais os condicionando a encontrarem os livros na sede dos partidos. Isso aqui é uma notícia de 71. Olha só como a coisa parecia democrática. Aí fala assim, a formação dos diretórios tem grande importância para os que desejam candidatar-se a postos eletivos que não possuem mandato. Porque os diretórios de bairro exercem, de fato, considerável influência junto ao eleitorado das várias zonas do Estado, especialmente nas áreas suburbanas. Quer dizer, ele está falando da importância desse processo, de como realmente os diretórios de base tinham influência depois das decisões que eram retomadas pelos diretórios em níveis mais altos. Aí fala uma parte interessante, que é a parte política propriamente dita, a sucessão. Aí eu falo assim, enquanto no MDB, só lembrando que durante o regime militar, o único Estado governado pelo MDB era o Estado da Guanabara. Então, assim, enquanto o MDB ainda não surgiu no candidato à sucessão do vice-governador, para a Plata, não sei o quê, na arena, a presidência já está sendo disputada nos bastidores, pelo Rafael de Almeida Magalhães, não sei o quê. Aí vai lá. No MDB, o governador Chagas Freitas, que detém o comando de 80% dos diretórios, tratou como orientação preliminar que o sucessor do senhor Erasmo terá que ser alguém assim, assim, assado. Quer dizer, a gente tem o começo todo aqui de como era democrático o processo, aí chega lá no final e fala assim, o governador, que é dono do partido, ele vai decidir quem vai ser o cara. Tudo bonito, não sei o quê, vai ser, mas quem decide aqui é o governador. Certo? Quer dizer, a gente tem, formalmente, algo muito aberto, muito participativo, mas, na prática, algo fechado. Numa pesquisa que eu fiz, anteriormente, eu observei que você, quase todo o estatuto, você, os dirigentes partidários, onde você não tem diretório constituído, eles podem nomear uma comissão provisória. E, ao nomear uma comissão provisória, ele pode decidir quem são os membros daquela comissão. Ele controla a nomeação de todos os membros daquela comissão. Isso é para facilitar a existência do partido. Se a gente pensar na época da ditadura, quem queria fazer parte do MDB? Era um risco até físico, você fazer parte do partido da oposição na época da ditadura. Então, para que você tivesse, e você tinha que ter diretório em todas as cidades, todos os municípios brasileiros, porque você elegia vereadores em todos os municípios brasileiros. Então, tinha que ter competição em todos, até para legitimar a ditadura. Então, você criou esse estatuto da comissão provisória. Duas coisas aparecem em 1971. As bancadas parlamentares e a comissão provisória. Elas vêm junto. As comissões provisórias para garantir justamente que os partidos aparecessem em todos os lugares. O que acontece? Onde você não tem filiados em número suficiente, em um município qualquer, você estabelece uma comissão provisória, nomeia lá, e essa comissão provisória vai ter, durante um ano, a missão de criar um diretório para funcionar normalmente. Se você não criar em um ano, você dissolve aquilo e começa de novo. O problema é o seguinte, em vários diretórios, você tinha um número suficiente de filiados para criar um diretório em si, você ainda tinha comissão provisória. Isso quer dizer, o líder partidário ainda tinha controle sobre aquilo. E isso acontecia em todos os partidos, em menor grau. No PT, que era o partido que menos tinha comissões provisórias frente a diretório, nesse caso, do PT, PMDB e do PSDB também, os três partidos são partidos realmente nacionais, eles funcionavam baseados em diretórios mesmo funcionando tal. Mas ainda assim tinham um certo número de comissões provisórias e no canto oposto você tem o PTB, que funcionava basicamente 90% em comissões provisórias. Quer dizer, o presidente do PTB faz o que ele quiser, ele tem um controle total sobre o seu partido. Ele vai dizer quem são os candidatos à liderança partidária nos vários locais e que serão os candidatos também para cargos eletivos. Porque quem decide quem são os candidatos, a gente vai ver depois, são os diretórios. Então, o PTB tem controle total. Agora, se a gente for ver os pequenos partidos, quase todos eles funcionam desse jeito, comissões provisórias. Alguns a gente até entende. Alguns, eles deveriam ter 100% de comissão provisória porque eles não têm filiados mesmo. Agora, outros partidos, como o PTB, que tem mais de um milhão de filiados, não deveriam funcionar com essa estrutura mais fluida. Tinha que ter os diretórios. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso é que os dirigentes partidários, eles têm mil mecanismos para fazer com que a sua vontade prevaleça com relação à vontade dos seus filiados. Então, mais que formalmente você tenha uma amplia participação na decisão de quem será a direção partidária, a própria direção partidária, ela pode fazer frente a esse processo utilizando o mecanismo como a dissolução de diretórios, por exemplo, a constituição de comissões provisórias. Desculpa, explica melhor para a gente esse... Ah, desculpa. Está joia. Vou mostrar. Então, o que a gente tem aqui no eixo X? Aqui é mais fácil de explicar. A gente tem a proporção de comissões provisórias no total de diretórios que o partido tem. Certo? Então, o partido monta uma organização sua num certo município, essa organização vai funcionar como comissão provisória no começo, depois ela vira diretório. Então, a gente pegando o número de filiados, a gente consegue saber pelas regras do estatuto se aquele diretório ele deveria ser um diretório em si ou deveria ser uma comissão provisória. Certo? Então, eu fiz o cálculo para todos esses sete partidos. Sete partidos, né? A gente foi lá e vi quantos por cento deveriam ser de todos os órgãos partidários, quantos por cento deveriam ser comissões provisórias. Então, aqui você tem o PT e o PMDB e o PP, por exemplo, deveriam funcionar com pouquíssimas comissões provisórias. Isso significa que eles têm muitos filiados espalhados por todo o Brasil. Já o PTB, ele deveria funcionar com um pouco mais de comissão provisória. Isso quer dizer que ele não está espalhado em todo o Brasil. Ele está restrito a alguns municípios. Certo? Bom, esse é o eixo X. Esse aqui é de baixo, o horizontal. No eixo vertical, eu pego a diferença entre o número de comissões provisórias observadas, aquelas que estão lá no TSE, e o número de previstas, a diferença entre os dois. A diferença, quando está perto do zero, isso quer dizer que não tem diferença nenhuma, está certinho. Não tinha o número de filiados suficiente para fazer aquele diretório. Certo? Quando está acima do zero, isso significa que ele tinha o número de filiados para fazer o diretório e não fez. Ele tomou a decisão de não fazer aquele diretório. Certo? Então, isso denota o quê? Denota um uso estratégico da comissão provisória. Eles estão usando esse expediente para ter maior controle sobre o partido. Certo? Isso permitiu, na época, que organizasse esses partidos, esses sete, em partidos poliárquicos, isso quer dizer, partidos onde você tem que negociar o seu poder com outros membros do partido, você não tem como decidir o que vai acontecer num órgão partidário, municipal ou estadual. Uns partidos de organização mista, quer dizer que os seus dirigentes têm muito poder sobre o que acontece no partido, e partidos, por exemplo, monocráticos, onde o presidente do partido tem controle total sobre ele. O PDT, a uma certa época, também funcionou assim. Ele está quase na fronteira lá com o PTB. Você tinha líderes que tinham domínio total sobre o partido. Isso se refletia em quê? Se refletia no tempo, por exemplo, na duração do mandato do líder partidário. Se a gente for ver o tempo que o Brizola passou na presidência do PDT, é uma enormidade. E isso acontece em vários outros partidos. O Jefferson mesmo, ele foi, o Roberto Jefferson, foi presidente do PTB durante muitos anos também. Então, você tem uma continuidade de liderança nesses partidos muito grande, o que mostra o poder que essas lideranças têm sobre os partidos. Então, formalmente, a decisão da direção partidária é aberta, ela é inclusiva, quer dizer, todo mundo pode votar, todo mundo pode participar, mas, na prática, ela tem um grande controle por parte das lideranças. Com uma exceção, hoje em dia, o PT. O PT, a partir de 2001, se eu não estou enganado, vocês me corrijam se estiver enganado, ele adotou o programa de eleições diretas, o PED. Então, ele se elege diretamente as lideranças partidárias. Então, ele adotou um outro sistema e eu vou retomar ele um pouco mais para frente, que também tem uma questão estratégica por trás dessa adoção. Isso também garante um predomínio de uma certa liderança. Mas a gente volta a isso daqui a pouquinho. Bom, agora vamos falar da seleção de candidatos. A gente falou do partido enquanto organização. Vamos falar da seleção de candidatos. Quem escolhe os candidatos? A gente tem dois extremos possíveis. A gente tem um sistema que é a escolha de candidatos a cargos eletivos para prefeito, governador, presidente ou mesmo deputado. Tem um sistema que ele é feito por primárias. O que acontece nos Estados Unidos, isso é bem noticiado, e que está acontecendo agora na Argentina. Inclusive, acho que essa semana ou semana por agora, estão acontecendo as primárias na Argentina para a escolha dos pré-candidatos ao governador. E no outro extremo, você tem a indicação. Por exemplo, Israel, tem uma história interessante, tem um partido em Israel, que é um partido religioso, que quem decide quem vão ser candidatos é um rabino. Então, todos os que preiteiam ser candidatos, eles vão assim, que nem uma sala, que nem a gente está aqui nessa sala, aí vem um por um, conversa, o rabino ouve, acabou, ele fala, você é o candidato do nosso partido, e todo mundo tem que aceitar. Então, esses são os dois extremos, ou totalmente abertos por primárias ou por indicação. Qual que é a ideia que a gente tem? Como o Brasil, a gente tem a representação proporcional de lista aberta, que incentivaria a relação pessoal entre o candidato e o eleitor, e não a partidária, os partidos, eles não têm controle sobre a lista. O que acontece na representação proporcional de lista aberta? Por que se chama lista aberta? Porque quem ordena a lista é o eleitor. Um partido lança, sei lá, seus dez candidatos, vamos supor. Quem vai ser o primeiro candidato da lista é aquele mais votado, não é o partido que escolhe. Na lista fechada, que é uma das propostas, por exemplo, de reforma política, já teve, era a adoção da lista fechada. Na lista fechada, quem ordena a lista é o partido. Na lista aberta é o eleitor. E se é o eleitor que ordena a lista, o partido não teria nenhum controle sobre ela. O que a gente vê é que não é bem isso. os partidos, eles têm um certo controle sobre a lista. Algumas pesquisas indicam. Por exemplo, uma pesquisa que foi feita pelo Ernesto Calvo, o Limongi, e eu também participei, a gente tem uma certa estratégia partidária que garante que partidos pequenos que não conseguiriam normalmente cadeiras na Câmara, eles acabam recebendo cadeiras na Câmara por adotar a estratégia da coligação. Certo? Agora, o que a gente observou? A gente observou que não bastava você se coligar com um partido pequeno ou se coligar com um partido grande para chegar a conseguir uma cadeira na Câmara. Ele, além de se coligar com um partido grande, ele tinha que concentrar os votos em poucos candidatos. Essa é uma estratégia tímica, por exemplo, do PCdoB. O PCdoB fez isso muitas vezes. Ele se aliando com o PT, principalmente, ele conseguia, concentrando o voto em ou dois candidatos só que ele lançava, garantia a eleição desse candidato. Então, quer dizer, essa é uma decisão estratégica. É uma decisão partidária. O partido decide, eu posso lançar até 70, por exemplo, até 130 e tal, mas eu vou lançar só um, só dois. Quer dizer, ele restringe a quantidade de candidatos. Quer dizer, ele tem controle de fato sobre a lista. Uma outra pesquisa feita pela Maria do Socorro Braga e pelo... Qual é o primeiro nome do Amaral? Oswaldo Amaral? Isso. Eles mostraram que os partidos, eles reduzem o número de postulantes para concentrar recursos organizativos também. E eles evitam competição interna partidária. os partidos, quando constroem a sua lista de candidatos, eles estariam evitando competição interna. Então, eles evitam colocar dois candidatos da mesma região, eles evitam colocar dois candidatos da mesma igreja, por exemplo, que eles tentariam controlar essa concorrência intrapartidária. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, ao contrário do que se pensa, a decisão de quem vai entrar na lista, de como vai ser essa lista, é das lideranças. Está na mão das lideranças. Essas lideranças vão formar a lista, vão oferecer para os seus filiados para aceitarem ou não. geralmente, você ratifica ou não aquela lista partidária. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê que, formalmente, o processo é aberto. Teoricamente, todos os militantes poderiam participar do processo de escolha de candidatos. Mas, na prática, você tem uma manipulação estratégica também por trás da escolha da lista. E, por fim, olhando para a terceira face do partido, você tem a bancada parlamentar. A bancada parlamentar, ela geralmente, ela tem uma grande autonomia com relação à direção partidária. Como ela escolhe ou não os líderes, isso, ela que decide. Em vários estatutos, você prevê que a bancada parlamentar vai fazer um estatuto próprio, funcionário próprio, onde ela vai decidir como é que ela escolhe a sua liderança. Até o fechamento de questão, não é o partido que decide. O partido vai decidir aquilo junto com a bancada. O que é o fechamento de questão? Como é que a gente vai votar em tal matéria? Teoricamente, isso deveria ser uma decisão partidária. O partido falar assim, olha, vocês nos representam, representam todos os nossos militantes, vocês vão votar desse jeito. Na verdade, a bancada tem uma grande autonomia nisso. Ela divide, ela divide essa decisão com o partido, com a direção partidária. E a própria bancada é responsável por disciplinar os seus membros. Quando a gente fala da fidelidade partidária, a bancada é muito responsável por fiscalizar os atos dos seus membros e disciplinar os seus membros. Então, olhando para os três aspectos, a gente vê que você tem, primeiro, diferentes graus de participação, de democracia, as três, mas as três, as três fatos dos partidos, elas são formalmente bem democráticos, mas, na prática, elas restringem muito a participação. no sentido que vai da seleção da direção partidária, que é a mais aberta de todos, para a seleção de candidatos e, por fim, para a ação parlamentar dos pequenos comitês. Quer dizer, na seleção da direção, você tem as decisões mais participação, mais abertas, mais democráticas. Você é mais democrático na seleção da direção do que na seleção de candidatos e do que na ação parlamentar. E por que isso? Qual que é a minha hipótese? Não estou falando que isso aconteça, mas a hipótese é de que isso acontece por conta da estratégia política. A estratégia política vai ficar na mão de poucas pessoas. Por conta daquele problema da eficácia que eu estava falando no começo. Para que o partido consiga atingir seus fins, a decisão fica na mão de poucas pessoas. Então a decisão estratégica mais importante é o jeito que os parlamentares vão estar votando as matérias que estão sendo colocadas. O jeito que o partido vai fazer a oposição e o jeito que o partido vai governar. Então o jogo político do dia a dia, as decisões do dia a dia são as decisões estratégicas mais importantes. Depois vem a questão de como conquistar o poder, como chegar no poder que está por trás da seleção dos candidatos. E você sempre vai ter um compromisso entre essa decisão, essa decisão da participação do poder e a decisão eleitoral e a mobilização. Quanto mais gente a gente colocar para decidir, mais difícil vai você conseguir chegar numa decisão eficaz do ponto de vista de exercício do poder. Bom, chegando nessa conclusão que as decisões estratégicas elas dependem, a democracia interna do partido depende das decisões estratégicas do partido, a gente pode pensar no impacto das reformas políticas para a organização partidária. Aqui um livro do Cross and Cut sobre democracia interna de partidos que eles falam que o tipo de sistema eleitoral, o número de partidos, as ideologias e tal, tudo faz com que o partido adote mais ou menos democracia interpartidária. E o Lundel, um outro sentido político, ele é claro, ele fala, olha, sistemas majoritários, plurality system é maioria simples, sistemas majoritários com um distrito de um membro só tendem a ser descentralizados, quer dizer, eles tenderiam a você ter decisões locais sobre quem vai ser candidato, direção, e também decisões mais amplas, baseadas principalmente em primárias. Enquanto distritos com mais de um membro, distritos de magnitude alta, onde você tem mais de uma cadeira, por exemplo, em São Paulo a gente tem 70 cadeiras para deputado federal, sistemas desse tipo, eles precisariam de métodos de seleção mais centralizados. Isso aqui é colocado como hipótese, não existe, até onde eu sei, nenhum autor que tenha testado essas duas hipóteses. Então, isso aqui é colocado como hipótese. Você, em sistemas majoritários, você teria decisões mais descentralizadas. O partido mesmo, ele perderia muita força, ele seria enfraquecido. E, em sistemas proporcionais, você teria a direção partidária mais fortalecida. Então, vamos trazer algumas hipóteses sobre o impacto, por exemplo, do voto distrital. E por que eu estou falando do voto distrital aqui e não do distritão, por exemplo? O distritão é uma coisa interessante. O distritão é o que, na literatura lá de fora, se chama de SNTV, que é o voto único não transferível. Certo? E o voto único não transferível, ele foi, quando estava se discutindo o efeito do sistema eleitoral, no efeito do sistema partidário, vendo o impacto do sistema eleitoral nas estratégias partidárias, um dos principais casos estudados por um grande cientista político chamado Gary Cox, foi o sistema de voto único não transferível do Japão. Então, ele fez um grande estudo sobre esse sistema para ver se um sistema multi, com mais de vários membros, de distritos com vários membros, com um sistema, que é um sistema que, no final, se aproxima do majoritário, geraria o mesmo efeito de redução de número de partidos que o sistema, que a lei do VG, que o José Paulo estava falando, ela previa. Vamos voltar. O que a lei do VG prevê? A lei do VG fala o seguinte, em distritos onde você tem o sistema eleitoral majoritário, você tende, majoritário simples, só tem um cargo em jogo, você tende a ter o bipartidarismo. Em sistema com vários cargos em jogo, você tende a ter o multipartidarismo. Então, o Gary Cox, ele foi olhar para o Japão, porque lá você tinha um sistema que, no final, quem tem mais votos ganha, portanto, é majoritário, só que você tem vários membros. Ele falou, o que acontece no sistema desse, meio híbrido? Ele descobriu que acontece a mesma coisa que no voto distrital. Você tem uma tendência à redução de partidos. E por que você tem uma tendência à redução de partidos? Quando você elege o mais votado, o eleitor tem medo de desperdiçar o voto. Então, ele deixa de votar num candidato que ele prefere, mas que não tem chance de ganhar a eleição, para votar num candidato menos ruim para ele, menos pior das alternativas, que tenha mais chance de vitória. Essa é a lógica por trás da redução de número de partidos com o sistema majoritário. E isso aconteceria, por exemplo, no Distritão, segundo o Gary Cox. As pessoas estariam olhando para os candidatos, estariam vendo quais são os candidatos com mais chance de vitória, e falam assim, eu vou deixar de votar nesse aqui que eu prefiro, para votar naquele lá que tem mais chance. Então, isso aí reduziria o número de candidatos. Certo? Então, eu estou fazendo hipótese sobre o impacto do voto distrital, mas, na verdade, são hipóteses sobre o impacto do voto majoritário, qualquer que seja ele. A primeira seria que esse tipo de votação enfraqueceria a ação deliberativa. Quer dizer, o partido passaria a dar valor estratégico a veículos de comunicação de massa, por exemplo, e não mais para a mobilização de redes pessoais. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje, você pode ter um vereador eleito em São Paulo que tenha uma base, por exemplo, um voto difuso religioso. Num voto distrital, ele não teria mais esse voto difuso, garantiria a eleição dele. Tem uma aluna nossa, lá no IESP, que ela fez um trabalho muito interessante, mostrando que, apesar de no Brasil ser muito forte a correlação entre financiamento de campanha e voto, quer dizer, quem tem mais dinheiro tem mais voto, entre os candidatos ligados à igreja, isso não acontece, não tem uma relação direta, porque não precisa. Ele tem contato, ele tem outras formas de mobilização. Com o voto distrital, você quebra esse voto, que é um voto mais difuso, um voto mais de categoria, e passa a ter um voto geográfico. Então, para isso, você prescinde dessas redes pessoais, você não vai usar mais as redes pessoais, você vai usar mais um veículo de comunicação de massa. Então, você não precisaria mais ter uma organização partidária preocupada em atrair gente para discussões dentro do partido, para ir lá no diretório, discutir programa, discutir estatuto, você não precisa mais disso. Você pode partir direto para um convencimento via meios de comunicação. Outra hipótese, você, com o voto majoritário, descentralizaria a escolha de candidatos. Você passaria a ter primárias. Por que seria legal ter primárias, com o voto majoritário? Porque você vai tentar lançar um candidato que atrai o maior número de votos. Então, ele tem que chegar, ele tem que ter um discurso sintonizado com o que a gente chama de eleitor mediano. Aquele eleitor que, ideologicamente, ele está lá no centro. Então, você ganha tanto a esquerda quanto a parte da direita, se você apostar naquele eleitor. Você tem a maior chance de se eleger. E você consegue identificar bem esse eleitor se você abrir as suas primárias. Então, você tem lá, está em dúvida entre três, quatro candidatos. Aí, você abre a primária, a primária vai lá te ajudar a escolher quem vai ser o candidato. Se você abrir aquela primária e você tiver na primária uma amostra do seu eleitorado como um todo, a sua probabilidade de estar escolhendo o candidato mais próximo do mediano aumenta. Então, você também teria as escolhas de candidatos mais descentralizados. Decentralizadas. Então, por fim, você teria uma centralização na escolha dos dirigentes. O que acontece? Você precisa de muito dinheiro. Por mais que um dos argumentos para a eleição do voto distrital seja que ele custa menos, ele não custa menos. Evidentemente que não, porque você precisa de mais votos para eleger. E o custo é o voto. Não é o tamanho do distrito, o tamanho de cadeira que está em jogo e tal, é o voto que custa. Então, para você conseguir mais votos, você vai ter que gastar mais dinheiro. Então, você precisa de mais recursos, no final. Porque a lógica é que você teria menos candidatos, então você teria menos recursos. Mas, se a gente for olhar para quem recebe dinheiro em campanha eleitoral, você tem pouquíssimos candidatos que recebem quase todo o dinheiro. O resto não recebe mais. E num sistema como o distritão ou mesmo no voto distrital, esses aí que vão estar. São esses que recebem mais dinheiro. Então, você não vai resolver esse problema diminuindo o número de candidatos. Esses que recebem mais dinheiro vão ter que ir atrás de mais dinheiro ainda. Então, pode até ser que você encareça o processo. Mas, em todo caso, quem vai cuidar desses recursos? Quem cuida desses recursos é a direção partidária. Então, você vai ter uma disputa maior pela direção partidária. Então, você tenderia a centralizar. Então, finalizando, o que a gente teria com uma hipótese, se é só uma hipótese, sobre qual seria o impacto da adoção de um sistema majoritário no lugar do sistema proporcional? É você, no fundo, enfraquecer o partido e piorar ainda mais a situação do distanciamento entre direção partidária e base partidária. que isso seria um dos efeitos. Por outro lado, você tem, quando você fala de descentralizar a escolha de candidatos, utilizar a primária, você, por outro lado, também está adotando alguns processos mais democráticos. Então, o que é aquele peso? Dependendo da definição que a gente usar para a democracia, o impacto é positivo ou negativo. Eu não estou falando em termos normativos, eu estou falando em termos funcionais, empíricos. O efeito, eu estou, como hipótese, sugerindo que isso é o que aconteceria. certo? Eu acho que o meu tempo já foi, acabou, mais ou menos isso. Aplausos. 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 Bom, enquanto eu sistematizo também as várias questões recebidas, eu vou, então, já lançar duas perguntas ou uma única para ambos os palestrantes. E aí, nesse meio tempo, eu vou estruturando aqui as questões da plateia. O debate hoje foi sobre essa questão fundamental de que é possível um mecanismo de democracia ser representativa sem o partido? Se não é possível um mecanismo de representação sem o partido, como funciona o partido hoje e como vai funcionar o partido, a depender do desenho que a reforma venha a implementar? O Zé Paulo estava falando dessa tensão de distanciamento do partido do cidadão, no qual, cada vez mais, você tem o partido gestor, que é o partido, não só o partido que ocupa cargos e está na máquina e gerindo o Estado, mas, ao mesmo tempo, esse partido que progressivamente depende menos da militância e mais dessa relação no fundo partidário. O professor Fernando falou também, no outro prisma, desse mecanismo pelo qual, nessas três fatias, entre a direção partidária, o partido na sua atuação de chão de fábrica junto ao eleitor e o partido atuando junto ao parlamento, onde há, então, uma série de camadas onde, para chegar do desejo do eleitor na sua relação com o partido do chão de fábrica até o desejo do eleitor na relação com o partido lá dentro do parlamento, tem vários filtros, vários mecanismos de depuração e que, a rigor, o professor Fernando colocou que, sequer, a bancada parlamentar atua segundo as regras do partido. Então, os mecanismos de representação, portanto, hoje, nesse desenho dos partidos, possuem em si uma lógica de distanciamento funcional entre o eleitor e o seu parlamentar. Os desenhos propostos, eles teriam capacidade de arrumar isso ou esse é um problema intrínseco? Essa seria a minha pergunta para começar o debate. Qualquer um dos desenhos do sistema eleitoral, ambos parecem que concordam que o desenho do sistema eleitoral impacta, sim, a organização partidária. A minha pergunta é, a depender do desenho, isso pode mitigar, isso pode agudizar esse distanciamento ou não? Isso é intrínseco ao processo de democracia representativa. E aí, José Paulo responde, e eu organizo aqui as questões no meio do tempo. Difícil a pergunta, mas, sim, pensando nos países que temos por aí afora, países que têm sistemas eleitorais diferentes, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, acho que os partidos estão em crise independente do sistema eleitoral. a impressão, a princípio, é essa. O que diferentes sistemas podem produzir, sem dúvida, são efeitos diferentes. O sistema majoritário, o distrital, unilominal, de maioria simples, vai penalizar partidos, dessa quantidade enorme de legenda que temos, várias delas vão ser, vão desaparecer, está certo? Isso é inevitável. Então, eu diria aí que dos 20 partidos que têm cadeira hoje, isso vai cair no mínimo pela metade. Então, vai haver uma penalização, por outro lado, alguns partidos vão se fortalecer. O interessante desse sistema é que ele, em geral, cria o que se chama de maiorias manufaturadas. Então, pode acontecer, por exemplo, já aconteceu situações em que o partido é menos votado e tem mais cadeiras. Vamos imaginar que um partido fique em segundo lugar em todos os distritos, esse partido não vai ter cadeira nenhuma e pode ter sido mais votado do país. Eu acho que isso é uma situação limite, que não vai acontecer na vida real, mas é provável. Quer dizer, existe essa possibilidade, pode acontecer. Na Nova Zelândia, inclusive, aconteceu isso. O partido que ficou em segundo lugar no voto ficou em primeiro lugar nas cadeiras. Inclusive, isso gerou uma pressão grande para que fosse adotado a representação proporcional. proporcional. Então, o partido prometeu não cumpriu, o outro prometeu também não cumpriu e aí acabaram tendo que cumprir e, hoje em dia, a Nova Zelândia tem a representação proporcional e não mais majoritária. Enfim, aquilo que eu já disse no começo, não acho que uma mudança, obviamente, que uma mudança nas regras vai ter impacto no sistema partidário, mas não é essa mudança nas regras que vai transformar o partido político a ponto de que as pessoas passem a se identificar com ele. Acho que é um outro tipo de trabalho que tem que ser exercido pelas legendas que não simplesmente uma mudança no sistema. É fomentar a discussão política, tentar mobilizar o eleitorado, é criar outros mecanismos de participação política. Porque a gente vive numa democracia, vive numa democracia, é claro, se pegar a definição mínima, as pessoas votam, as pessoas têm uma certa liberdade para se posicionar, têm liberdade de reunião, de associação. Ok, nós temos isso, mas, por outro lado, existem inúmeros espaços na sociedade que não são democratizados, são longe de serem democratizados. As universidades, por exemplo, as escolas, o ambiente de trabalho, as pessoas nem imaginam que o ambiente de trabalho pode ser democratizado. Mas a gente tem aspectos importantes de uma democracia que no Brasil ainda não estão contemplados. Então, todo mundo aqui é livre para se manifestar? Mais ou menos, não muito. Vai resistir, por exemplo, existem, querem fazer uma obra gigante, querem fazer um porto na sua cidade. Você é o pescador ali que vive da pesca ali no seu litoral. Então, a sua associação de pescadores vai resolver fazer uma organização para tentar barrar esse porto. O que pode acontecer? E acontece muitas vezes. Alguém desaparece, sofre um acidente. Esse tipo de coisa acontece no Brasil. Mesmo os direitos civis, elementares, o direito à sua integridade física, não são absolutamente garantidos. então, acho que, assim, é um problema partidário, obviamente, mas, porra, desculpem, mas caramba, caramba, a coisa é bem mais complexa do que só isso. Ser um partidário é importante, mas tem outros aspectos de democratização do país que a gente precisa ainda batalhar para atingir. não concordo, o gênero no meu grau é só aí mesmo, quer dizer, não é mudando o sistema eleitoral que a gente vai passar dos 28% de pessoas que acreditam em partidos para o mesmo nível dos bombeiros, 80%. Acho que nada terá um efeito tão grande assim. É difícil a gente falar em efeito do sistema das reformas, do sistema eleitoral nos partidos, no interior dos partidos, porque os partidos brasileiros, logo depois da abertura, uma das grandes mudanças foi que os partidos, eles viraram pessoas jurídicas de direito privado, eram pessoas jurídicas de direito público, faziam parte da estrutura estatal e passaram a ser pessoas jurídicas de direito privado. Então, a gente não pode fazer uma reforma, obrigar os partidos a tomar decisões que eles não queiram tomar. Por isso que, por exemplo, na Europa também é assim, lá eles têm um guia, um guia de orientação que a União Europeia está dando para os partidos, porque ela não pode simplesmente chegar para os partidos e falar, olha, vocês passem a adotar tal sistema de filiação. Então, todos os efeitos das mudanças na direção eleitoral, eles vão ser meio que indiretos no partido, nos partidos. O que eu estou colocando aqui é que os partidos, se a gente olhar para eles do ponto de vista fundamental e não mais normativo, esquecendo a meta de tornar eles populares que nem os bombeiros, mas torná-los mais ou menos, ou entender como é que eles funcionam, o impacto do sistema eleitoral é na estratégia, no tipo de estratégia que os partidos vão adotar. E o formato que os partidos têm depende da estratégia partidária. O formato, organizacional dos partidos, depende de como é que eles vão atuar na arena eleitoral e na arena parlamentar. Então, você mudando o sistema eleitoral, muda-se a estratégia e muda-se, portanto, a forma de eles se organizarem. Se isso vai se aproximar aos partidos da população ou não, isso é uma outra discussão, uma discussão mais normativa. Bom, as perguntas são bem precisas e são as mais variadas possíveis. Eu vou colocar aqui as perguntas que foram feitas para ambos os palestrantes. a Dijanina Vicência da subprefeitura da prefeitura de Barueri. Estava lembrando. Ela faz duas questões correlatas. Então, se a reforma vai contemplar na instauração de diretórios ao invés dos provisórios. Bem preciso. E se a academia tem sido consultada? Nessa discussão, se a academia tem sido consultada para a reforma. O Ezequiel Guimarães, para conseguir participar do sistema do governo através de partido, e agora existem caminhos fora do partido para chegar ao governo. Na reforma política, a corrupção vai virar crime hediondo. A imunidade do parlamentar foi criada para se esconder dos crimes de corrupção. E essa reforma política é de interesse da população ou dos partidos? Aliás, ou dos partidos grandes? Pergunta o Ezequiel. Veja, já passo o pacote, o pacotinho teu, o pacotinho dele, e vocês... Pode ser, então está bom. A gente já faz essas aqui. Bom, Dijanina, a academia tem sido consultada, em geral, pessoas que estudam o sistema partidário, o sistema eleitoral, são chamadas nas comissões de reforma política, então, colegas lá do IESP, do FRJ, até mesmo da Unirio, já foram, a LERJ, Câmara de Deputados. Obviamente que essas opiniões, isso já vem desde a... Eu estudei bastante o processo constituinte, desde a constituinte, esse tipo de prática já era adotada, chamadas especialistas e tudo mais. O que não quer dizer que, necessariamente, a opinião dessas pessoas vai ser a mais importante, mais considerada ali, mas que eles são chamados para participar, são sim. com relação a... Se a reforma política vai contemplar a instalação de diretórios ao invés dos provisórios, até onde eu sei, esse tipo de tema não está sendo pautado, não. Então, a organização interna do partido não está sendo levantada. Está sendo levantada esse tema eleitoral, financiamento de campanha. Uma coisa que a gente... Que eu não falei aqui, que está sendo também tocado na reforma que o Fernando levantou, é a questão das alianças eleitorais, essa estratégia de pequenos partidos, o partido dos menores se aliarem a maiores e conseguirem uma cadeira por conta disso. Também está sendo questionada, estão querendo evitar esse tipo de aliança. Então, mas, até onde eu sei, a reforma política não contempla essa mudança de estratégia de diretórios para comissões provisórias. Vai continuar sendo como tem sido hoje. Quer que eu possa só pegar o gancho? Não, só lembrando o negócio da comissão provisória, que isso é assunto interno dos partidos. Como eu disse, os partidos são pessoas jurídicas de direito privado. A organização dos partidos é assunto dos partidos. Você não pode dizer como é que eles vão fazer isso. O problema não é tanto você ter comissões provisórias, você tem que ter, porque você chega num lugar que você não tem filiados, você não consegue fazer uma convenção. Então, é necessário, as comissões provisórias são necessárias. Mas todo estatuto fala que ela dura X, tem um prazo de validade. Agora, nenhum estatuto fala o que acontece com o dirigente que não cumpria aquele prazo de validade ou que mantiver essa comissão provisória durante muito tempo. Então, você não tem, na verdade, um policiamento interno do partido, uma autodisciplina do partido, para punir quem não cumpre o estatuto. Esse que é o problema. E, assim, tem algumas pessoas que gostariam de ver isso acontecer. Quer dizer, a justiça eleitoral tem um pouco mais de poder para fazer com que as decisões internas dos partidos, elas, pelo menos, sejam coerentes com seus estatutos, que se cumpram os estatutos. Mas, infelizmente, a justiça eleitoral não pode mais fazer isso. Ah, tá, desculpa. Vou dizer que é a corrupção, né? Isso, corrupção. Eu acho que, assim, posso começar agora? A corrupção, ela, assim, eu acho que é o principal fator de descrença nos partidos. Eu acho que, quando baixa, no ano passado, o índice de confiança nos partidos cai lá para 28, isso é muito impacto da corrupção. E, na Europa, a mesma coisa. Eu acho que o diagnóstico é que a corrupção fez com que a população se tornasse, perdesse ainda mais a crença nos partidos. Então, isso, de alguma maneira, poderia ser atacado com algumas regras partidárias. por exemplo, o partido que você, que tenha um dos seus membros condenados por corrupção. Esse partido, ele deveria, poderia ter lá no seu estatuto que você, esse membro, vai ser expulso do partido. Isso coibiria um pouco. As pessoas falam, pô, peraí, você é expulso do partido se eu for condenado por uma prática de corrupção. A não ser que ele seja, se prove que ele não era, que ele era inocente, porque aquela condenação foi equivocada e tal. Mas não sendo equivocada, se ele foi condenado pela justiça por corrupção, por exemplo, o partido poderia ter uma regra interna impedindo a sua continuidade no partido. E assim vai. Várias medidas pequenas que você pode ter para obrigar, para tentar coibir que um membro do partido acabe se corrompendo. isso porque todo mundo está sujeito a algo sistêmico com um partido ou não. Mas todo partido pode coibir isso, tem instrumentos para coibir isso. Deixa eu só complementar que eu pessoalmente acho meio de onda essa discussão sobre crime de onda. A minha pergunta é o seguinte, eu quero saber se a opção poderia ser crime de onda. Então, eu entendo assim, não adianta você não, mas corrupção agora é crime de onda, o cara que for fazendo corrupção vai pegar 30 anos de prisão, sem direito à progressão, não sei o quê. E aí você vai prender um cara cada cinco anos. Eu acho que seria muito mais pedagógico se mais corruptos fossem condenados, sei lá, a um ano de prisão, a dez corruptos a um ano de prisão do que um corrupto a dez anos. Então, as leis estão aí, já existem aí. Corrupção é crime já. Então, aquela coisa que eu falei lá, para mim, não adianta endurecer a lei. O que a gente precisa é fazer cumprir o que já tem. Num país em que menos de um por cento dos assassinos puxam cana, é que tem alguma coisa errada. Não adianta você falar que é prisão perpétua para quem matar. Não resolve, porque as pessoas estão aí livres, leves e soltas por aí. Ali existe uma lei a cumprir. Exatamente. Então, a gente tem um problema de justiça, que tem que ser equacionada. Endurecer a lei, na minha visão, obviamente, eu posso estar errado, não nos leva a lugar nenhum. O importante é cumprir o que já está. Então, é crime, é crime. Então, o cara vai pagar seis meses na cadeia, sei lá, um ano. Os mensaleiros aí, o pessoal foi condenado. Puxaram cana, está certo? Não foi muito, mas puxaram cana. Isso é pedagógico. É muito mais do que não pegar um ou outro ali e deixar mais tempo. vamos, então, mais um bloco de questões. A Claudete e a Dora, a Claudete está aqui, a Dora está aqui também, elas fazem questões bastante análogas. A Claudete pergunta, com o discrédito na política partidária e na política, os partidos com bandeiras temáticas teriam maiores chances de conseguirem confiar dos eleitores? O que o PT e o PSDB terão que fazer para continuar existindo? E a Dora pergunta, então, para o Zé Paulo, se a reforma príncipe, na sua opinião, não mudaria quase nada e qual seria a sua proposta para que o PT recuperasse sua credibilidade que perdeu nos últimos anos? E a Dora também pergunta para o professor Fernando qual a sua proposta para que os partidos no Brasil se tornassem mais democráticos e menos controlados? Ainda nessa linha de ideologia e questões programáticas do partido, o Arlindo, cadê o Arlindo? O Arlindo Amaro pergunta, professor Guarnieri, se os princípios partidários, os programas, o estatuto, se eles não se esfacelam quando temos as coligações partidárias? Ou seja, todos têm que ter a ideia de um partido mandatário, se eles perdem, então, suas identidades, é a pergunta do Arlindo. na mesma linha do Arlindo, o Sérgio Correia, o Sérgio Correia jornalista lá atrás, pergunta, como analisar os partidos hoje, em especial no Brasil, do ponto de vista da consistência dos seus programas e da coerência de atuação, dado que há um certo borramento, uma perda de fronteiras programáticas, de distinção política entre diversos dos 32 partidos brasileiros? Então, a gente fecha esse bloquinho. Começando pela questão dos partidos com base mais temática, se eles também estão sendo afetados por isso. geralmente, partido com base mais temática, que eu estou entendendo que são partidos mais ideológicos, seriam o que se chama também de partido de nicho, aqueles partidos que pegaram um certo nicho e atuam por aquele nicho e não tem, muitas vezes, pretensão, por exemplo, executivo. Eles abrem mão de estar chegando hoje o executivo em favor de se manter coerente ao grupo que ele atende. Esse partido, ele só pode existir num sistema de representação proporcional. Certo? Por quê? Porque, por não abrir mão daquele tema que ele defende, daquele nicho que ele defende, ele não consegue angariar mais apoio do que daquele nicho. E você não tem nenhum nicho, daí vem a coisa nicho, que seja majoritário. Então, portanto, um partido de nicho, ele não faz alianças, já quase entrando na segunda questão, ele não faz alianças, então ele abre mão de conseguir a maioria dos votos. portanto, para chegar a ter alguma influência no poder, ele acaba tendo que se coligar com alguns partidos. Essa estratégia que ele pode adotar é a de coligação, mas geralmente ele sai sozinho. Então, a gente tem, por exemplo, um típico partido de nicho, o PSTU. Ele solta candidato em quase todas as eleições, em quase todos os lugares. É um nicho bem pequenininho. Mas é um nicho. Está lá, dependendo das suas bandeiras, não sei o que, e é fiel a elas, mas abriu mão de chegar ao poder. Certo? Ele tem mais um trabalho de propaganda ideológica. Ele tem sua função. Não sei se era esse o sentido de entender esses partidos na pergunta. Ele tem sua função. Já o PT e o PSDB, eles são partidos de vocação majoritária. São partidos que já há algum tempo eles se revezam no poder e, quer dizer, disputam, são os únicos partidos que disputam seriamente a presidência da República, por exemplo. E, para isso, são partidos que têm como estratégia estabelecer coligações grandes. O que acontece quando o partido estabelece uma coligação grande? Aí, já acho que entrando no Arlindo, é isso? Estava perguntando as coligações. Quando você estabelece uma coligação, a sua política vai para a política mediana da coligação. Se você, por exemplo, é um partido muito à esquerda e quer se coligar com um partido mais de direita, vocês vão acabar oferecendo para o eleitorado uma política mais de centro. O partido de esquerda vai ter que abrir mão de alguma coisa, o partido mais à direita vai ter que abrir mão de algumas outras coisas e aí o que sobra é uma postura mais de centro. Isso aconteceu com o PSDB, quando ele se alia ou com o PFL lá atrás, o que virou DEM, se alia com o PFL em 94, concorre às eleições, conquista o poder e abre mão de algumas das suas bandeiras para conseguir exercer várias outras de suas bandeiras. Quer dizer, para conseguir alguns avanços, você tem que recuar em algumas coisas. Essa é a lógica da coligação. A mesma coisa com o PT em 2002, que se alia com o PL e conquista o poder. Mais uma vez, teve que abrir mão de algumas de suas bandeiras para conseguir fazer com que outras bandeiras avançassem. Então, quer dizer, isso é da lógica competitiva quando você tem um sistema majoritário. É assim que faz. Então, quer dizer, quando alguém perguntou se o PT e o PSDB tenderiam a... o que eles teriam que fazer para continuar existindo, vai continuar fazendo o que eles estão fazendo hoje. Com o PMDB, eles são os três maiores partidos do país. O PT perdeu alguns milhões de votos, mas muito concentrado nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados, muito concentrado em São Paulo e em Pernambuco. Foi geral, mas muito aqui em São Paulo, muito em Pernambuco. Em Pernambuco, deu para entender muito bem o que aconteceu. Ele saiu contra o Eduardo Campos, quer dizer, o candidato a governador do Eduardo Campos, então estava fora da coligação, natural que perdesse. E em São Paulo, além do partido estar perdendo o voto mesmo em São Paulo há algum tempo, você também não participou da coligação com o PRB, por exemplo, que lançou um ruçomano que teve sei lá quantos milhões de votos. Quer dizer, aí ele perde um pouco de voto. Mesmo perdendo os votos que ele perdeu, o PSDB manteve sua votação. Mesmo o PT perdendo os votos que perdeu, é o maior partido da Câmara. Então, não dá para pensar que são partidos que estão fadados a desaparecer. Não vejo assim. São partidos que estão agindo estrategicamente. E a estratégia está dando resultado até agora. Agora, a questão que fica é essa estratégia, estou falando que é a estratégia vitoriosa, de você se coligar, ela faz com que você perca a consistência no seu programa. O que acontece com o programa do partido, com os ideais partidários? Os ideais partidários continuam lá. Isso tudo é o seguinte, você está jogando com o futuro. Você acha que vai conseguir um dia conquistar a maioria com suas próprias forças. Então, você tenta se fortalecer para que um dia você consiga conquistar aquela maioria. Sei que as pessoas têm pressa, elas queriam que, por exemplo, quem vota no PT quer que o PT já tenha a maioria na Câmara, tenha a presidência e consiga fazer totalmente o seu programa. Por enquanto, o partido não tem força, ele vai ter que ir atrás dessa força. A mesma coisa do PSTB. O PSTB, para ele governar sozinho, ele vai ter que ser forte. Então, ele vai ter que batalhar, tentar aumentar suas forças na base e tal, para um dia acontecer isso. Enquanto isso, vai aguardando o ideal. Você pegar o programa do PT, ou as diretrizes para a campanha do PT, da última campanha presidencial, o programa dele é um programa bem progressista, da cara do PT, a cara que o PT sempre foi. O PSTB vai pegar o programa do PSTB, não é só neoliberalismo que você tem lá, você tem várias bandeiras da democracia que ele defendia nas suas origens, continuam no programa do PSTB. Agora, uma coisa é a política ideal, outra coisa é a política real, a política que pode ser feita. Essa, a política que a gente tem, é a política que pode ser feita. Tem mais alguma coisa? Acho que era isso. Desculpa. Qual que é a sua? Eu vou tentar anotar todas aqui. sobre o controle dos partidos, uma democracia, como fazer para que... Ah, o que eu acho... Qual a sua opinião? A minha opinião foi, eu adiantei um pouquinho ela, lá atrás, que é assim, eu acho que você não tem quase controle nenhum sobre os partidos, por conta dos partidos serem pessoas de direito privado, pessoas de direito privado, você tem pouquíssimo controle externo sobre os partidos. Vou dar um exemplo, a crise financeira, ela mostrou que vários executivos de banco estavam agindo mal, estavam agindo do seu próprio interesse, e isso fez com que os bancos quebrassem e tal. E deu essa crise que deu, e até hoje a gente está sofrendo efeitos dessa crise. O problema é que quem elege o presidente, o CEO de um banco, são os próprios diretores do banco. E você tem pouquíssima participação dos acionistas do banco. Isso estou falando nos Estados Unidos. Pouquíssima participação dos acionistas dos bancos. Que você, numa eleição, para a presidência de um banco, uma grande empresa americana, por exemplo, você diz que a pessoa esteja lá no local, senta em uma assembleia e vote. Não se aceita, voto à distância. Então, você tem toda uma briga de como, por exemplo, um acionista que mora no Japão, pode participar de uma reunião que é marcada geralmente com 12 horas de antecedência. Não tem como. E é com esses mecanismos, de marcar reunião em cima da hora, avisar pouco, da pouca publicidade, que as direções das empresas garantiam que elas continuassem mandando. Que elas mesmas elegessem quem ia ser o novo presidente da empresa. E aí o que aconteceu? Você teve uma tendência dos presidentes das grandes corporações, principalmente dos bancos, eles se distanciassem da vontade dos seus acionistas. Que seria, por exemplo, um partido equivalente aos seus filiados. Então, você não tinha, você tinha essa distância. O que aconteceu nos Estados Unidos? A secretaria lá de, a SEC, não sei qual é a tradução da SEC, Security Exchange Committee, quer dizer, a comissão que fiscaliza os bancos e tal, ela soltou uma norma falando, olha, a partir de agora, vocês são obrigados a aceitar voto por correio. Para ampliar a participação, para fazer com que os acionistas, eles exessem de fato os seus dirigentes. Eu acho que a gente falta uma SEC, um órgão desse, para tentar fiscalizar melhor os partidos, e fazer com que seus estatutos sejam cumpridos de fato. Como eu falei, a justiça eleitoral, ela abriu mão disso. Se você for ver as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, quando vem uma queixa, uma ação contra alguma medida da direção partidária, eles falam, isso aí é assunto interna córpules. Isso é um assunto do partido. Nós não podemos nos meter, porque partido é uma pessoa jurídica, de direito privado. Eu acho que eles não só podem, como deveriam participar um pouco mais e garantir que os estatutos sejam cumpridos. Bom, a pergunta da Claudete fala sobre o descrédito da política. A partir das maneiras temáticas, o Fernando respondeu de forma muito bem essa questão, a partir das temáticas, são relegados ao papel de coadjuvante. E PT e PSDB têm temas também, obviamente. Mas temas e até posições ideológicas um pouco mais claras, esses dois partidos, eu diria. Mas, em qualquer partido, existe uma tensão entre a manutenção da pureza ideológica e tal e a vitória eleitoral. Então, isso o PSDB passou, o PT passou também. E aí, o que vale mais a pena? Se manter puro, ideologicamente um pouco mais preservado ou ganhar a eleição? E esses dois partidos optaram por vencer as eleições e abrir mão de certas bandeiras. É uma estratégia. E é uma estratégia que, gostemos ou não, tem sido bem-sucedida. Porque, a despeito de toda a literatura sobre partidos no Brasil, vai dizer que não tem partido no Brasil. Tem até uma pergunta aqui. O eleitor não pensa em partido na hora de votar. Não pensa. Ah, vou votar no fulano porque ele é do PT. Vou votar no PT. Vou votar no PSDB. O cara vai lá e, em geral, é no indivíduo que ele vota. Só que os partidos estão lá. É como eu falei na minha exposição. O PT está presente em 96% dos municípios, o PSDB em 90% dos municípios. Ou seja, o cara, o indivíduo, o cidadão, pode não pensar, mas tem o cabo eleitoral lá, tem o cara do diretório do partido ali nos municípios, o cara para entregar o santinho na mão. Esse aqui é o meu candidato. Vota nesse cara. Isso faz uma diferença. Então, a estrutura partidária, a organização partidária faz uma diferença. E outra coisa, se de fato os partidos não contam, se isso é verdade, que os teóricos sobre partidos brasileiros falam, os partidos não contam, o que explica o fato de PT e PSDB estarem protagonizando a disputa pela presidência da República já há tantos anos? Então, quer dizer que conta, sim. Conta. O eleitor pode até não pensar, mas eles contam. PT e PSDB, na minha visão, vão continuar existindo. E com essa força que tem hoje. Obviamente, o PT vai perder, o PSDB pode voltar a ganhar, vai haver uma dança de cadeiras aí. Pode surgir, por que não, uma força que a gente não existe hoje. Vê o que acontece na Espanha agora. Com o Podemos, como é que chama o outro lá? A Serisa é na Grécia. Então, novos partidos estão surgindo. De repente, vem um movimento louco que atropela os partidos tradicionais. Isso pode acontecer. Será que a força nova seria a rede de sustentabilidade? Sinceramente, não acredito. Porque, se fosse, a coisa já estaria se mobilizando, já estaria aparecendo. E não está, aparentemente, não. Ou seja, existe caminho para surgir alternativas. Estão surgindo alternativas aí. Mas, na minha visão, se tem uma alternativa, ela ainda está escondidinha ali. Ela não apareceu, não. Então, não é à toa que, se for fazer uma pesquisa de intenção de voto lá para 2018 agora, quem vai aparecer como os grandes candidatos? É o Luiz Inácio, está certo? Mais uma vez. É o Alckmin, vai ser o Aécio. Vão ser essas figuras do PT e do PSDB que vão aparecer como os grandes candidatos. Não tenho dúvida. É. Isso é até uma questão que o Cristian tinha levantado aqui. E é a renovação partidária. Isso é um problema sério também. Se a gente olhar para os nossos partidos, eles estão ficando já meio esperosados. Ele falou do Tchelses, que eu lembrei, que era da Alemanha, do Eric Rohn, que era uma república geriátrica. Os caras já tinham 80 e tantos anos, estão lá ainda. Partido da juventude. É. Então... Senhor José Paulo, a pesquisa da Carta Capital, nesta semana, o reis que está... Então, o reis presidente do Lula já teria 28% de intenção do óbvio. Então. E o Aécio parece que está com 32%, e o Aécio acabou de passar por uma campanha eleitoral, e o Lula que está afastado da política... E aí, a pergunta da Dora, sobre se a reforma não mudaria quase nada. Então, eu acho que, primeiro, não vai ter nenhuma reforma que vai ser uma reforma profunda. Está certo? O que vai ter são reformas... Pequenas mudanças, está certo? Que vão acontecer ao longo do tempo. Não vai ter uma reforma grande, reforma que vai acontecer. Não acredito nisso. Agora, o PT recuperar a credibilidade. É difícil, assim... Por um lado, apesar da bateção de panela que teve essa semana aí, quem assistiu o programa do PT e não ficou batendo panela, ouviu um pouco, percebe que, em muitos temas, o PT manteve uma certa coerência. E se posicionou contra a terceirização, contra a admissão da moralidade penal, certas coisas que o PT sempre defendeu estão lá ainda. Então, eu penso aqui em fazer uma provocação. Não que eu acredite nisso, mas eu vou provocar. Talvez o PT, se você recuperar a credibilidade, quando eu perder a presidência. Aí vai sair da vitrine. Só que quando você sai nesse casamento aí, já que não aço o quadro como está. É, então. É tenso, não é? Está tenso. Ninguém me culpou, não. Ah, não. Saiu, sim. Eu vi. Saiu. É tenso agora o ambiente. Mas, gente, quem já assistiu uma sessão do Parlamento em inglês, por exemplo, a tensão faz parte da política, cara. Essa política nossa é cordial, todo mundo é amigo, não sei o quê. Isso não é bom para a democracia. Democracia tem que ter dissenso, tem que ter choque, tem que ter conflito. Obviamente que não é para quebrar regras, para ninguém se matar, sair dando tiro. Não é isso. Mas tem que ter conflito, cara. Eu digo sempre isso, gosto muito de cozinhar, o pão só cresce quando sova a massa, cara. A massa tem que sovar para a coisa crescer. Então, quando a gente tiver nessa cordialidade, que a gente sempre teve, o PT aprendeu a ser governo rapidinho, mas o PSDB demorou a aprender a ser oposição. Parecia que tinha aprendido, agora estou começando já a desconfiar que essa oposição tucana aí está meio em cima do muro. Bom, vamos... O William fez... Na verdade, acho que é uma pergunta longa que ele fez, tem duas fichas. O William está ali no fundo. Ao citar a falta de conhecimento da grande massa quanto à organização partidária eleitoral, não seria necessário levar esse assunto às escolas, e preparar as futuras gerações para entender nosso sistema de representação e dirimir determinados preconceitos quanto à organização partidária? Ao mesmo tempo... Você vai falar sobre isso? Isso eu concordo plenamente contigo. Inclusive, tem um trabalho já longo, de longa data. Tem muito a ver com o folheto que eu... Então, achei incrível isso aqui. Vou até seguir lá no Facebook vocês, com certeza. Tem um trabalho que a gente vem realizando. Eu mesmo saí de São Paulo, acabei saindo um pouco disso, por um lado, junto com a Tatiana, que é um trabalho de curso de formação política. A gente deu centenas de cursos de formação política para jovens de ensino médio, na periferia, no céu, em tudo quanto é lugar. A gente fez muito. Só que é um trabalho de formiguinha. É uma coisa que carece, principalmente, nas edições. E, agora, lá na Unirio, a gente está com um projeto de extensão que é ciência política nas escolas. Então, a gente está preparando nossos alunos para que eles irem para as escolas públicas, a princípio, para levar essa discussão. Eu sempre achei, por exemplo, que direito constitucional deve ser uma matéria de ensino fundamental. Nossa Constituição é uma coisa... Quem que conhece aquilo lá? É quase um periódico para começar. Cada seis meses você tem uma nova edição da nossa Constituição. Então, é difícil para o brasileiro conhecer as suas leis, o regramento jurídico e tudo mais. As pessoas têm que aprender isso. É fundamental para as pessoas poderem defender seus direitos, elas conhecerem seus direitos. Então, concordo plenamente contigo. Seria necessário, sim, um trabalho de formação política, de discussão sobre o que é política, a importância da política, as regras do jogo, desde a mais terra e infância. O William complementa também perguntando o seguinte. Um dos grandes tópicos da reforma é o chamado Partido Nanico, considerado por muitos estudiosos como um dos grandes problemas da representação política nacional. Mas há um dilema nesse cerne envolvendo justamente o futuro dos mesmos. Podemos considerar que os nanicos de hoje podem tornar-se os partidos hegemônicos protagonistas de amanhã? Deixa eu só fechar duas aqui e que a gente encerra as questões. O Arlindo... Na sua opinião, o eleitor vota no programa ou no partido? Aliás, vota no programa, no partido ou no candidato? E qual seria o ideal? Toda fusão partidária que antecipa a reforma política, ao seu ver, não poderia aumentar a briga pelo fundo partidário, ou seja, os partidos unicos não serão sempre subordinados? Com a possível vinda da senadora Marta Suplicy para a fusão do PSB e PPS, seria uma deslegitimação do PT, o fim do partido? E manter a criação de novos partidos para fazer coligações não seria a quebra do princípio partidário? E a última questão, do Marcelo Reis. Cadê o Marcelo? É correto pensar que o amadurecimento dos regimes democráticos conduz a uma redução no número de partidos e o aumento no número de partidos do Congresso tem significado nesse contexto? Acho que me perdi na sua pergunta. É correto pensar que o amadurecimento dos regimes democráticos conduz a uma redução no número de partidos e o aumento no número de partidos no Congresso tem que significado nesse contexto? Pulou o que ali. O acirramento do debate político no Brasil pode levar, a partir da polarização conservadores versus progressistas, a um regime de dois partidos mais o PMDB? Acho que partidos pequenos o Fernando tem uma predileção por isso. tem o Danico? Tem? É, então. Papo um pouco. Eu estava falando antes sobre os partidos de nicho e vários partidos danicos. Vamos falar que os partidos danicos são a causa, como é que é? A pergunta é que eles são... Seria uma espécie de problema para a apresentação, principalmente para o chamado presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão, se você pegar o parlamentarismo, se baseia em coligações, em coalizões. Isso aí é o jogo democrático. Você não... Se você tem uma decisão, por exemplo, no parlamento muito apertada, é claro que um partido pequeno vai fazer a diferença. Quando você tem quase um empate, qualquer voto vai te desempatar, então faz toda a diferença você ter o controle ou não sobre aquele partido. Mas, em geral, não. Eu vejo, eu acho que o partido pequeno tem uma função, que é essa coisa de defender um nicho, defender um setor. Geralmente, são os mais ideológicos também. Eu não consigo... Como o Zé Paulo falou, eu tenho uma certa... um certo sodor por eles. Eu não consigo. Tem alguns partidos pequenos ou de expressividade reduzida ou em fase de viabilização, que seria essa a melhor expressão para defini-los, que não são tão focados em um determinado nicho. Um dos exemplos seria o PSTC, que veio a partir de um grupo dissidente do antigo PDC, que foi organizado pelo E-Marelo, que não concordou com a fusão desse com o PDS para formar o PPR em 94, e em 95 surgiu o PSTC. Aí, no caso do PSDC, eles acabam juntando o programa ideológico dele para vários setores. Noventude, embora eles tenham uma ideologia norteadora à democracia cristã, que é uma ideologia de tendência mundial. Na Alemanha, por exemplo, a primeira Angela Merkel é de um partido de tendência democrata cristã. Outro exemplo de partido pequeno que não se enquadra nessa categoria dos partidos de nicho seria o PTN, Partido Trabalhista Nacional, e isso volta também para vários públicos. Partidos pequenos, você tem em qualquer sistema, até nos majoritários. Você pega os Estados Unidos, você está cheio de partidinho. isso tem, isso é do jogo democrático. Eu não vejo isso como um empecilho, algo que esteja emperrando o jogo democrático e que seja a causa de algum mal que a gente tenha em nossas instituições. Eu acho que isso faz parte do jogo. E, é claro, legitimamente, eles procuram se tornar uma corrente, crescer. acho que uma parte da pergunta era se um dia eles poderiam se tornar partidos grandes também. É natural que se torne, que alguns, o PT em alguns lugares nasceu pequeno, depois se tornou grande. O PSB era um partido relativamente pequeno, hoje é um partido já com ambições de voos mais altos. Eu acho que, assim, não só eles não são empecilhos para a democracia, como também são, tem toda a legitimidade de entrar no jogo democrático e lutarem por crescer. um dos exemplos de partidos que terem ascensos em um PSB. William, só vou pedir desculpas, mas, senão, a gente vai ficar no debate contigo aqui. Temos outras questões aqui a serem respondidas. Marcelo DG, que é Departamento de Geografia, é isso? Departamento de Geografia, beleza, hein? Gosto muito do Departamento de Geografia, eu só estou falando isso porque tem muitos amigos lá, vive minha esposa de lá. É isso que eu ia falar, a esposa dele. Olha, não sei se é correto pensar que o amadurecimento conduz a uma redução do número de partidos. Acho que ter muitos partidos não é um empecilho, não é problema para um regime democrático. O amadurecimento no sentido mundial, mas o amadurecimento é um problemático mesmo, uma tendência temporal. De diminuição? Não, não entendo que isso tenha uma relação entre o número de partidos e essa ideia de amadurecimento, de consolidação do sistema. Acho que não está muito relacionado a isso. Agora, o que acontece na segunda parte da questão, a disputa presidencial, como é aquela magnitude 1, uma cadeira está em disputa, isso leva à formação de dois blocos, grosso modo. O que a gente está percebendo agora é que essa polarização está se fortalecendo, está ficando mais clara, pelo menos, essa polarização. Só que, eu acho que o PT está muito no meio dessa história. Então, eu acho que do lado do PT tem setores conservadores, a ministra da Agricultura, por exemplo, Cátia Abreu, está lá, está no governo do PT, está certo? E do lado da oposição tem setores que são progressistas, tipo o Chico Alencar, o PSOL, por exemplo. Então, ainda essa coisa não está muito clara com relação a isso. Mas a disputa presidencial leva à formação de dois polos, isso é claro. Só que ainda a coisa não está... Você vê que tem progressistas conservadores de um lado e progressistas conservadores do outro. Então, acho que o que mais, na verdade, polariza mesmo é governo oposição. E a coisa é um pouco esquizofrênica ainda. Isso, eu acho que seria não sei se eu vou falar bobagem, mas, para mim, isso indica mais uma falta de amadurecimento da nossa democracia ainda do que o número de partidos. O fato de que você tem alianças amplas na oposição e no governo, está certo? E essas alianças muitas vezes passam uma por cima da outra. Então, isso, para o eleitor, gera um ruído, a coisa fica meio incoerente. Então, você tem um partido como o PMDB que está no governo, seja lá qual for o governo, e você tem uma aliança como a do PT. Tem partidos de esquerda, o chamado de esquerda, PT, PCdoB de um lado e pega lá o PR, o PRB do outro e pula o centro. Então, enfim, é uma coisa que está, que é problemática da minha visão. mas um aspecto que a gente sempre fala é o executivo controlar a agenda do legislativo. Sempre foi assim no Brasil, o governo Fernando Henrique, Lula, claramente foi isso. Pegando as votações nominais, que é aquela que a gente sabe quem votou em que, o executivo ganha 95% das votações nominais no Brasil. Acho que é um índice bastante alto. E a gente que estudou instituições, muitas vezes pensei que talvez fosse interessante que o legislativo tivesse uma maior autonomia, tomasse umas decisões. E agora que isso está acontecendo, a gente fala assim, para, volta, não é interessante não, porque está entrando uma pauta conservadora que, para mim, me arrepia um pouco. Obviamente que eu sei que isso é a tendência majoritária do brasileiro. Você é contra a droga, você é contra o aborto, achar que tem que endurecer mesa, bandida na cadeia, esse tipo de coisa. Esse discurso é o discurso mais disseminado por aí afora. Então, essa postura do legislativo agora está levando a essa polarização progressista-conservadora que você está levantando, sim. Só que aí, eu acho que os progressistas estão em uma situação ruim, porque o Brasil é majoritariamente conservador. Para mim, é um dado da realidade isso. Não sei se isso é muito bom, não. E eu acho que o enfraquecimento do executivo nesse momento é que está permitindo que essa caixa de Pandora seja aberta. o eleitor vota no candidato, em primeiro lugar. Obviamente que tem pessoas que têm o voto partidário, para falar, primeiro, vou votar em tal partida e dentro do partido vê o candidato que se identifica mais. Acho que voto principalmente isso. Qual seria o ideal? Acho que não tem o ideal. Acho que o ideal é que a pessoa dê seu voto pensando, refletindo sobre quem é o candidato, quais são as propostas, que conheça minimamente. Seria o ideal. Eu acho que a gente está bem longe desse ideal ainda. Fusão partidária. Eu acho que tudo que envolve partido, o primeiro interesse que está relacionado ali é a direção das lideranças. Então, se tem um partido novo é porque tem alguma liderança que está insatisfeita ali e quer fundar um partido novo. se tem uma fusão, é porque essas lideranças entendem que isso é importante. E, finalmente, a saída da Marta do PT e o ingresso dela no PSB, PPS. Na minha visão, a saída da Marta do PT, o PT perde e a Marta perde. Os dois estão perdendo nessa disputa. Até um amigo meu falou assim, mas o Brasil ganha. É uma leitura, uma interpretação. eu acho que a Marta fica menor e o PT também perde aqui. A Marta é uma figura importante. Eu fico até aborrecido com certos amigos petistas que estão aí já execrando a Marta. A coisa virou. O PPS criticava a Martacha e agora a Marta, que bacana que ela é. E os petistas achavam a Marta incrível, sensacional, agora a Marta é aquela bondoca. Não sei o quê. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. eu acho que os dois perdem. Mas, agora, não acho que isso deslegitima o PT. É uma liderança importante que sai, outras sairão, dizem que o Paulo Paim também está sem sair, outras lideranças também pensam em sair. Eu acho que deslegitima muito mais, por exemplo, a prisão do Zé Dirceu, do Genuíno, do que a saída da Marta. O professor Fernando quer fazer algumas considerações sobre esses pontos? Algumas considerações sobre essa questão do amadurecimento da democracia e o número de partidos. Eu acho que você tem uma relação muito direta entre o sistema eleitoral adotado pelo país e o número de partidos. Se a gente pegar cronologicamente, a gente vai ver que na Europa você tem, a maior parte dos países são sistemas partidários multipartidários. e lá você tem algumas das democracias mais antigas. Claro que a democracia mais antiga que a gente tem partidários são os Estados Unidos que lá sempre foram dois partidos. Teve uma época que você tinha três partidos, mas o bipartidarismo sempre... Quer dizer, a questão é muito mais o sistema eleitoral, que o país adota do que o tempo que existe naquele país. Eu acho que é só para oferecer. O Paulo falou um pouco mais, porque eu concordo dizendo no legal. essa questão da suposta correlação entre o amadurecimento democrático e a diminuição do número de partidos com representação, que é esse o ponto. Pode ter um monte de partidos que não estejam presentes com cadeiras. Na segunda-feira passada, o professor Limongi, como um outro prisma, respondeu a sua pergunta da seguinte forma. Todo o debate que a gente está fazendo agora sobre a reforma política que envolve um certo grau de complexo de vira-lata, de o jardim do vizinho estar muito mais bonito que o nosso. Só o nosso sistema tem problemas, o deles é lindo e maravilhoso. Então, qualquer coisa que a gente tenha do outro sistema vai resolver todos os nossos problemas, vai resolver a nossa frieira, vai resolver elixir paregórico total, em plástico, brascubas, liquidação agora. E não é. Você pode só ver agora, nesse fim de semana, no Reino Unido. Por um lado, você tem uma grande grita justamente contra o fato de que você tem um descompasso do que seria o desejo proporcional. Então, ter vários partidos, muitos podem falar que é bom, porque você tem uma expressão do que é o multifacetado. E ter poucos partidos, você pode falar que é isso aí, a minha alzinha que está tendo. Não tem regime ideal, não tem sistema ideal, cada realidade vai ter aquilo que mais se adequa à sua dinâmica própria. Acho que é um pouco isso o tom. Acho que o tema da minha ciência que traz uma preocupação sobre o Chile e o que não tem que está em frente. Mas, como você tem que é o que é psicologicamente, o que é o que é das soluções. E a interseção natural tem o governo que tem esse nível days. São da vida inter視cool. Dóra me trouxe aqui um panfletinho sobre a iniciativa popular, se estiver de reforma política, minha opinião sobre isso. Acho louvável que as pessoas... Esse tipo de iniciativa. Inc speculative, Evidentemente, eu concordo, inclusive, com as propostas que estão colocadas aqui. Mas, se eu discordasse, eu acho que as pessoas se mobilizarem para tentar levar iniciativas populares é fundamental, é importante, porque isso mobiliza. A gente tem que recolher um milhão de assinaturas, um milhão e meio de assinaturas, é algo que mobiliza o eleitorado, as pessoas, em torno disso. Então, acho louvável esse tipo de trabalho. Bom, agradeço enormemente a presença de todos. Agradeço a disponibilidade dos professores Zé Paulo, Fernando Guarnieri, Nesta próxima sexta, estaremos de volta aqui discutindo o tema de gênero e raça na representação. E, na segunda-feira da semana que vem, vamos discutir especificamente os desenhos que estão em pauta do sistema eleitoral, distrital, distritão, proporcional e assim por diante. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado.